TV Sucesso, canal 4, o que tem de bom, a gente mostra. O jornalismo verdade. A solidariedade. Entrevistas. Debates. SBT Repórter. Com Tony Ferreira. Aqui o povo tem vez. Aqui o povo tem voz. Aqui e agora. Olá meus caros amigos telespectadores, tudo bem? Tudo ok? Está tudo bacana? Bom dia, está começando mais um SBT Repórter. A barca da versatilidade com a informação precisa aqui pelo sistema brasileiro de televisão. SBT Canal 4, Sistema Sucesso, agora 11 horas e 42 minutos na capital do Turi. O programa SBT Repórter é feito com a sua participação. Tá bom? Eu de cá e você de lá. Vamos fazer uma interatividade total. Hoje, um dia em que se comemora 14 anos no ar da Rádio Sucesso. Sistema Sucesso de Comunicação está em festa, bolo, refrigerante, visitações aqui no sistema por parte de telespectadores do programa e por parte também de ouvintes da Rádio Sucesso. Ó, o pessoal está bacana lá na recepção, viu? Bolo, refrigerante, frutas, enfim. E o ouvinte da rádio, telespectador aqui da TV, o pessoal está visitando, está fazendo visitações aqui no sistema para fazer o deguste. É muito legal. Daqui a pouco nós vamos colocar imagens e o bate-papo da galera lá na recepção em relação aos 14 anos da Rádio Sucesso FM. Tá bom? Olha, o SBT Repórter vai girar. Nós vamos a Caxias, vamos a Imperatriz, vamos a São Luís, vamos a Pinheiro, vamos a Santa Quitéria, vamos saber do que está acontecendo em nosso estado do Maranhão. Tá bom, então? Olha, nesse sábado próximo você não pode perder um debate importante. Frente a frente eu vou receber o doutor Lobato, o ex-prefeito de Santa Helena, já no próximo sábado. Portanto, já anunciando para que você fique atento e fique ligado no próximo sábado. Tá bom? Hoje no SBT Repórter eu quero a participação do meu telespectador. Você vai participar aqui. Coloca aqui, por favor, o Sucesso Zap para que vocês possam participar do programa através do Sucesso Zap para que você possa comemorar com a gente esses 14 anos da Rádio Sucesso aqui através do nosso programa SBT Repórter. Tá legal? Você vai mandar sua mensagem, vai mandar sua imagem e concorrer um brinde no final do programa pelo Sucesso Zap. 11 horas e 43 minutos. O SBT Repórter está no satélite. Se já está no satélite, por favor, nós já estamos no ar. Imagine um lugar onde tenha tudo para a sua casa. Esse lugar é a Cassandra Móveis, onde você encontra os mais belos móveis para deixar sua cozinha mais moderna. O quarto do casal vai ficar mais aconchegante, com camas King e Super King. É mais conforto para o casal. Linha moderna de estofados, impérios e trovatos. Mesas de seis e oito cadeiras. Fogões da marca Miller, de quatro, cinco e seis bocas. Lançamentos é na Cassandra Móveis. Tudo em dez pagamentos. Você compra no cartão ou crediário próprio da loja. Sabe o que você precisa para deixar sua casa ainda melhor? Vem para a Cassandra Móveis. Cozinhas, dormitórios, salas de jantar e estofados. Cassandra Móveis, a loja da família. O efeito das novidades. Na Coronel Gustavo, em frente o Zaqueu. Fone 982 74 2884. Ô meu, atenção, hein? Últimos dias do aniversário Paraíba. Dias nove, dez e onze. A cada sessenta reais em compras, você ganha cupom em dobro para concorrer ao último sorteio do aniversário. Aproveita e compra o presente do paizão. Tem muitas ofertas e facilidades. Tem cupom em casa? Preencha e coloque na urna de uma loja. Se não tem, faça uma compra a partir de sessenta reais e ganhe um cupom. Últimos dias do aniversário Paraíba. Ainda dá tempo de você participar e comporrer aos prêmios. Nesse dia dos pais, você e seu pai merecem dois carros zero. É isso mesmo. Essa semana você pode ganhar dois carros no Facin. Com uma pequena doação de dez reais, você concorre a setenta mil reais em prêmios. Tem um lindo Renault Quid, ou trinta mil reais. E um Super New QQ, ou vinte e cinco mil reais no Moni no décimo prêmio. Além de oito prêmios de mil reais e cem chances a mais, no Gira Facin. Doe para o Lions Club e concorra. Gia Facin, papai! Seja linda do seu jeito, do seu tamanho, sem padrões. Moda Plus Size Noroeste. Beleza sem limites. Tudo em até dez vezes sem juros no cartão Noroeste. Peça já o seu. Chegou a sua vez de acontecer. Moda Plus Size Noroeste. Mais beleza pra você. A gente faz a cada dia tudo o que você precisa pro seu dia-a-dia. Pois imaginamos que sempre dá pra fazer melhor, espalhando o nosso maior bem de serviços, que é a nossa gentileza. Porque os clientes são importantes pra nós. Supermercado do Povo. Se é bom pra você, é importante para o bonzão da economia. Variedade, qualidade e preço justo. Tudo isso faz parte da vida da gente. Porque o Supermercado do Povo é do seu jeito. O Supermercado do Povo tem respeito pelo consumidor. Gentileza que gera gentileza. Supermercado do Povo faz parte da vida da nossa gente. Venha renegociar as suas dívidas na Eletrocosta. Se você está endividado há mais de um ano e está com o seu nome no SPC ou Serasa, não perca esta oportunidade única. A Eletrocosta parcela suas dívidas em até 12 vezes sem juros no cartão. É a oportunidade que você precisava para quitar suas dívidas e limpar o seu nome. Procure a Eletrocosta e renegocie hoje mesmo. A Eletrocosta parcela suas dívidas em até 12 vezes sem juros no cartão. Eletrocosta. Há 15 anos fazendo parte da sua vida. Eletrocosta. 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 E aí Muito bem, meus caros amigos telespectadores, de volta aqui, por favor, o SBT Repórter. Tá bom, olha, já já nós vamos para a região dos cocais, Caxias. Atenção, vamos para a região dos cocais, Caxias. É que lá durante uma ocorrência, o pessoal, policiais ouvindo homicidas, né? Acabou tendo disparo, confusão, então daqui a pouco vamos saber mais detalhes. Com a repórter Paula Menezes, direto da região dos cocais, Caxias. Tá bom, então? Olha, daqui a instantes vamos ver se a gente faz a cobertura direto aí do Parabéns. Deixa eu ver como é que está a imagem. Corta para a câmera 3, câmera 7, isso. Olha a câmera 7, como é que está lá o pessoal, o movimento aí, ó. Olha como está o movimento lá na recepção aí do Sistema Sucesso de Comunicação. O pessoal realmente está bacana, está bonito, hein? Deguste já já o corte do bolo e tudo mais aí na recepção. O Sistema Sucesso de Comunicação. 14 anos da Rádio Sucesso e na hora do parabéns é só me avisar, tá? Começou o parabéns, eu transferi para você esse câmera 7. Câmera, corte por favor para cá. Muito bem. Olha, vamos à região dos cocais rapidamente com a Paula Menezes, tá? Vamos à região dos cocais, nós vamos à Caxias, Imperatriz, São Luís, Pinheiro. Vamos girar Santa Quitéria daqui a pouco. Problema lá na AMA, cortaram uma AMA 036, parece? Me cortaram? A própria comunidade cortou. A própria comunidade cortou estrada porque já não aguentava mais tanto problema, tá bom? Vamos lá então, já já Santa Quitéria. Na tela aqui agora, Caxias. A repórter Paula Menezes, por favor, vamos lá. É com relação exatamente à audiência que estava tendo lá, os policiais estavam ouvindo aí os elementos suspeitos de homicídio, né? E houve disparos de tiros. Quem coloca aqui é a Poli e o Deandro Falcão. Coloca no ar, por favor. O confronto policial com um foragido ocorreu no povoado Lagoa do Mariano, próximo do povoado Baú, zona rural de Caxias. Dois policiais estavam em busca de um homem identificado até então pelo primeiro nome, Ed Franco, comparsa de Evadilson Ribeiro da Marceno, preso desde o final do ano passado. A dupla é acusada da morte do cobrador de ônibus, Diego Barbosa dos Santos, homicídio ocorrido em dezembro de 2018. Ed Franco realizou vários disparos de arma de fogo contra os policiais. José Wilson Amorim, de 57 anos, policial militar reformado, foi atingido na cabeça e nas nádegas. Foi transferido da UTI do Complexo Hospitalar Gentil Filho, em estado grave, para um hospital particular em Teresina, capital do Piauí. E o policial civil Renato Ribeiro da Silva, de 48 anos, foi atingido no pé direito. Realizou procedimento cirúrgico e segue em observação. É muito triste, é um colega nosso, é um policial militar aposentado. Faz parte de um grupo de militares aposentados, familiares e pensionistas. E hoje nós acordamos com essa notícia triste, né, diante de uma ocorrência policial militar, ele sendo alvejado, né, e está aqui no leito de um hospital aguardando a remoção para o outro hospital, porque nós não temos um especialista na área e a gente só tem que aguardar. A Muriel nunca saiu da polícia. Sempre quando ele, nas folgas dele, ele estava no quartel, ele, parece que vende o sangue isso aí, né. Nós temos um grupo de, hoje, de 345 reformados. E ele era um dos líder, onde todo mundo só procurava Murinho, procurava Murinho. A gente acordou hoje, 5 horas da manhã e tivemos o desprazer de saber da notícia dessa. Muito triste. Depois do atentado contra a vida dos policiais, foi montada uma força-tarefa com a equipe da Força Tática da Polícia Militar e Civil, que estão em diligências para a captura do atirador. É a união de esforço da segurança pública, entre Polícia Militar e Polícia Civil, que estamos se unindo para identificar, na verdade, buscar o local exato onde está foragido o indivíduo que efetou os disparos de arma de fogo contra o policial militar e o policial civil, né. Olha, informação atualizadíssima, o elemento foi preso, tá, que fizeram disparos, já foi preso, já está tudo resolvido, a polícia trabalhar contento. E aqui no programa SBT Repórter, a marca da versatilidade que a informação precisa, daqui a pouco o Ministério Público Estadual está investigando, ou vai investigar, prefeito de Pinheiro por prováveis desvios de verba. Daqui a pouco vamos a Santa Quitéria, vamos também a São Luís do Maranhão. E agora nós vamos para a recepção, aqui do Sistema Sucesso de Comunicação, 14 anos da Rádio Sucesso, Urielson, Giovanni Dias, diretor-presidente de Fábio Peixoto. Olha lá como está bonito, hein, está todo mundo preparado para fazer o degusti aí na recepção. A Sandra Lima é a fruta mais desejada de Santa Helena. Alô, Giovanni, é você que vai falar, meu Vânio, é Urielson, quem vai falar aí, é aí, Fábio Peixoto, ali está também o Peixoto, secretário de Esporte e Cultura do município, quem vai falar aí é o Giovanni. Aí, Giovanni. Sem áudio, sem áudio. Está com áudio, diga que já está, já estou te ouvindo. Muito bem, Tony Ferreira, estamos aqui na portaria, na recepção do Sistema Sucesso de Comunicação, ou nesse momento, nessa data festiva hoje, dia 10, 10 de agosto. 10 de agosto. E aqui nós estamos cercados de paz. Tem um Peixoto, que é pai, também que é pai. Urielson, que é o nosso negravista hoje. O meu amigo, também que já é pai. Já é pai. Josimila também, que é pai. Eu que sou pai. Já ser robô. Pastor Daniel aqui, dá um close nele, que é pai. Já com duas filhas, as suas princesas aqui, estão conosco. Certo? Aí no vídeo tem Sanda Lima, na tela. Andressa. Olha a Andressa. Daniel. Giovanni. Ei, Giovanni. João, fale. Tudo bacana por aí, né? Hã? Tá cheio de flores aí na recepção, né, gato? Ah, a recepção tá sozinha. E um detalhe importante, tem um bolo aqui, meu amigo. Um bolo dos 14 anos da Rádio Sucesso FM. Exatamente, ela entrava no décimo dia dos pais, né? Essa emissora que veio pra fazer a diferença, levando a comunicação, a informação, nos quatro cantos do Brasil. Através hoje da rede social, a tecnologia hoje permite, né, pra quem falava que o rádio ia dar uma caída, deu uma levantada, meu amigo. Hoje essa ferramenta que se chama rede social e internet, inclusive aqui, o WhatsApp, eu tive um colega meu que trabalha na rádio de Codó, disse que a melhor coisa que você conheceu pro rádio foi essa ferramenta chamada WhatsApp. Giovanni, eu vi você trocar o microfone aí, interessante, tudo ao vivo é melhor lá, é interessante. A troca do microfone, foi bacana. Ah, me deram o microfone 2 aqui, e tô com o microfone 1 aqui, certo? Agora, vai ter a relação de tudo isso, eu venho ouvindo as morais com a sua filha. Papai, mais uma vez. Ana Paula, como é que é presente esse dia pra você, você que apresenta o programa aí, o Fonte de Vida, levando essas mensagens de boas-novas, através do rádio? Com certeza, a Rádio Sucesso FM, ela veio pra trazer uma programação realmente abençoada à comunidade helenense, e aonde chega o sinal desta emissora. Então, nós apresentamos o programa Fonte de Vida, mas sabemos que tem uma vasta programação evangélica transmitida aqui pela Rádio Sucesso FM, além da programação geral da rádio. Então, eu, com certeza, a comunidade helenense é que ganha com isso, o povo helenense, e além de outros municípios, onde chega o sinal desta emissora. Com certeza, a felicidade é grande de estarmos aqui comemorando os 14 anos desta rádio, que eu tenho certeza que são muitos anos aí pra frente, onde a programação vai melhorando mais, a Rádio Sucesso FM está na frente, é a primeira, e com certeza isso é maravilhoso. Parabéns à Rádio Sucesso FM, ao Fábio, que é o nosso diretor aí, e tem trabalhado para cada vez mais oferecer uma programação de ponta para toda esta região. Vamos passar pra todos aqui, tem que ser bem rápido, aqui uma palavra, uma frase, Jorginho Mira, que representa sucesso. Parabéns, né, parabenizar essa rádio, eu sempre parabenizo, todos os dias, eu estou parabenizando a Rádio Sucesso FM, e hoje há 14 anos, e eu fico feliz de estar comemorando junto com essa galera, toda a família, mais uma data de aniversário da Rádio Sucesso FM. Eu já há 12 anos aqui na Rádio Sucesso FM, então só tenho que parabenizar, e hoje vamos comemorar. Parabéns, Sucesso FM, parabéns meu amigo Fábio Peixoto, Jorginho Peixoto, a galera da iniciativa, que criaram, e estão aí, dando continuidade a essa rádio maravilhosa. Parabéns, Sucesso FM. Quando você chegou aqui, não veio com o cabelo do Calito Gomes, não, né? Não, o cabelo já era uma característica, era não, é uma característica minha, né, esse cabelo, então esse é o charme, isso foi igual a Sansão, se é um cabelo, a gente vai perdendo as forças, né? Carlito! É, de repente pode ser que sim, né? Mas prefiro ser Joãozinho Miriam original. Você está aí com uma, uma, amei a festa, está gostando? Isso, amei a festa. É, estamos aqui parabenizando o nosso diretor-presidente, o Fábio, que com a inteligência, né, que Deus coloque essa vida para fazer a Sucesso FM alcançar o país e o mundo, né, através da internet. E eu representando o programa Luz das Nações, juntamente com as minhas filhas, a Daniela e a Raquel, hoje para nós é um marco histórico. Estou aqui há 14 anos fazendo parte dessa festa. Parabéns, meu amigo Fábio, parabéns, grupo completo aí, dessa Rádio Sucesso FM, que fez a diferença, continua fazendo a diferença, é linha de ponta, né? Claro, estamos hoje no país e no mundo inteiro, através da internet. Deus abençoe e continue sendo benção e vitória a Sucesso FM, que é a marca do nosso povo. Então, que a rádio continue sendo benção em nossas vidas. É verdade, que muitas vidas venham ser abençoadas através de todas as programações evangélicas, e também que venha ser muita diversão para todas as pessoas que acompanham a programação da Sucesso FM. Ela veio da Inglaterra, fale. Oi, Jovão e Dias, olha só que prazer, mais um aniversário, juntamente com a Sucesso FM 87.9, são 11 anos de muito amor e carinho e dedicação a essa rádio, gostaria de agradecer o Fábio Peixoto, e também para o Josinho Peixoto, o Fábio Peixoto, e toda a equipe Peixoto, eu sinto honrada de fazer mais um ano e fazer parte da Sucesso FM 87.9. O importante é o tênis da Sandra, vamos mostrar o tênis dela aí, é diferente. Essa foi o tênis, viu? E o Fábio Peixoto, coloca aí, DJ Sogat, viu, Tony Ferreira? Giovanni, olha aí, esse tênis, esse tênis aí da Sandra, é importado, né, cara? É uma homenagem ao Chapolin. Ô, Tony Ferreira, vou mostrar agora a geração, a geração futura aí, mostra aí, a geração aí, fica aí, a geração aí, os futuros comunicadores aqui, olha aí, a geração futura aí, filho de Uriel, filho do Fábio, filho de Josinho Peixoto, fica aí, comandante doi, Fábio, esse aqui, de quem tu é filho? Só assessores aí, essa geração aí da família Peixoto, oi, Uriel, oi, eu vou aqui a Pinheiro rapidamente, pode ser? Aí eu volto com o Uriel, som, a primeira parte com você, a segunda com o Uriel, Continua, vamos fechar aqui rapidinho, fecha aqui, é, volta aqui com o Fábio, Fábio, realmente é marcante, 14 anos, rádio sucesso. Pois é, eu queria agradecer o carinho, todos, a população, primeiramente a Deus, segunda, a população de Santa Helena, e região, a vocês que faz parte, dessa rádio, fazer ela girar, sem vocês, os locutores, sem a equipe, nada disso seria possível, né? Então, é 14 anos de sucesso, a Associação FM, fazendo mais uma primavera hoje, ela entrou no ar, no segundo domingo, dia dos pais, em 2005, hoje está fazendo 14 anos, amanhã, vai fazer 14 anos, a gente antecipou hoje, o evento amanhã, dia dos pais, mas é, 14 anos é uma história, entendeu? Foi muito sucesso, muita dedicação, uma luta, entendeu? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, entendeu? Um sonho que virou realidade, então, quem ganha com isso, é a população de Santa Helena, e toda a região, e ter mais um meio de comunicação, e que venha mais, seis meses de comunicações, para, ela suplir a necessidade da nossa cidade, levar informação, levar a cultura, a informação, levar tudo, porque hoje, a Associação FM, ela tem feito esse trabalho, tanto na população de Santa Helena, como na zona rural, entendeu? Turilândia, região de Turilândia, entendeu? Temos outro projeto, que é a Liberdade FM, a gente está no ar, em fase perimental, na cidade de Turilândia, passamos dez anos, para ser contemplado, com essa concessão, entendendo, e tem o canal 4, com a SPT, próximo ano, vamos migrar, para o sinal digital, vai ser o canal 29.1, temos o canal 14, a rede TV, também vai passar para a digital, 14.1, então, é a comunicação, chegando, e trazendo informação, e que ganha com isso, a população, tanto de Santa Helena, quanto de Turilândia. queria agradecer, todos que estão presentes aqui, a equipe, José Pichotto, está comigo aqui, vocês locutores, que vieram, prestigiar, mais esse ano, aqui, o aniversário de 14 anos, da Associação FM, passar a palavra, aqui para João Pichotto. João Fagulhos, também fazendo parte da festa, Deandro, geração aí, Deandro é o mais novo integrante da equipe, Deandro, conhecido como Turilândia. Pois é, Giovanni, nós temos só que agradecer, em primeiro lugar, a Deus, ao nosso diretor, Fábio, que foi uma ideia maravilhosa, e que nós, levamos também, o nome do meu pai, Raimundo Frosso Pichotto, que é a fundação, Raimundo Frosso Pichotto, então, isso foi louvável, e nós temos só que agradecer, a todos vocês, que fazem parte, da Associação FM, que faz parte da TV, SBT, Calóquia, Santa Helena, e para a gente, sempre é uma honra, nós sabemos, que o trabalho, que foi levado a sério, além de diretor, TED, que levou muito a sério, a empresa, hoje, realmente, a Associação FM, não é só a rádio, é rádio, televisão, e mais projetos, para a gente, para a frente, estamos hoje, Santa Helena, Turilândia, Turia Sul, e breve, estamos em Boa Vista, do Grupo, com um projeto, também, de rádio e televisão, então, estamos ampliando, esse leque, para crescer, então, temos só que agradecer, a Deus, agradecer a vocês, que estão aqui, desde o início, Júri Elton Lima, Joãozinho Milha, Sandra Lima, Giovanni, e sim, Felipe, nosso amigo Daniel, o paixão Daniel, está desde o início, com a gente, então, isso a gente funciona, que hoje, se torna, realização, desse grande evento, desse grande, que hoje, eu digo, a Associação FM, faz parte, do patrimônio municipal, faz parte, de Santa Helena, então, para a gente, é uma honra, e sabermos, aonde a gente chega, a gente é reconhecido, e bem recebido, olha, esse aqui, somos donos da Associação FM, de Santa Helena, e tudo, e a audiência, fala tudo, né, Giovanni, a gente sabe disso, nós temos só, que parabenizar, todos vocês, parabenizar a Associação FM, ao nosso diretor, Fábio, eu tenho certeza, que, que estamos no caminho certo, e temos tudo, para crescer, muito mais, se o pai do céu quiser, muito obrigado. Uriel, são limas, aqui nos bastidores. E aí, João, tudo bem? Bom, estamos aqui, né, eu vou passar aqui, vamos ver aqui, olha lá, Tony Ferreira, o Uriel, que foi um dos mesmos comunicadores, aqui está parecendo aquele lance, é tudo improviso, né, então, a gente, logo no início, né, eu ainda cheguei, desacreditado, muitas pessoas ainda sorriram de mim, quando eu dizia que ia ser um doctor, e, atentei muito Joãozinho Peixoto, na época, eu estava trabalhando em moto, táxi ainda, né, em tudo, então, passei, quem olha, às vezes a gente agora, né, pensa que a gente não soou ainda, né, não ralou, então, aí Joãozinho Peixoto, pedi muita oportunidade, Fábio, eu nem conhecia Fábio, porque Fábio morava em Santo Inês, então, a gente não tinha conhecimento com o outro, depois, pedi uma oportunidade, fiz o teste, fiz o teste, fiz o teste, não passei no teste, no domingo, à noite, consegui um horáriozinho ainda, e aí, depois desse, desse horário que eu fiz, graças a Deus, começou as portas se abrirem, né, então, fui indo, conquistando o espaço, tínhamos o locutor, que era de Santo Inês, o Ronildo Macedo, e, logo, eu substituí o Ronildo, não precisou trazer ninguém de fora, para poder, é, ficar, ocupando essa vaga, já queriam me levar, na realidade, para fora, vem duas vezes o convite, do pessoal da minha antes de Santo Inês, para me levarem para lá, mas, fiquem por aqui, fui tudo como Deus quis, então, graças a Deus, só temos a agradecer, a oportunidade, agradecer a Deus, né, que nos abençoou, e a gente, é, hoje, é o que é, a gente, nós somos o que somos, né, João Vandias, hoje, o João Vandias, o Lielson Lima, então, a gente, o Sandral Lima, cada um tem um bom, né, a ser levado na, a comunicação, helenense. Beleza, voltando agora, com o Tony Ferreira, no Estúdio 2, anô, Tony Ferreira, você, meu irmão. Vamos lá, vamos agora para Pinheiro, Pinheiro, por favor, daqui a pouco, nós vamos voltar para a recepção, aí, do Sistema Sucesso de Comunicação, para ver mais um pouco, dessa alegria, desse entretenimento, dos funcionários, e convidados, na recepção, já que a Rádio Sucesso, completa 14 anos, de muito sucesso, em toda a região do Turi, tá bom? Daqui a pouco, vamos voltar, com o link, para lá, para o parabéns, né? Parabéns, e, o Urielson, bateu um papo com a galera, que automaticamente, vai, que ainda não participou, tá certo então? Volta logo então, para encerrar? Então, vamos voltar, o Urielson, quem vai, é o Urielson agora? Vamos voltar então, vamos voltar, vamos voltar lá para a recepção, da rádio, para o parabéns, vamos lá, diga aí, Urielson. Agora com os parabéns, Beleza, Tony Ferreira, voltando aqui, na recepção, para cantarmos agora, os parabéns, para os 14 anos, da Sucesso FM, estamos ao vivo, para o programa, do Tony Ferreira, o SBT Repórter, olha a velhinha acesa aí, vamos acender as velhinhas, nesse dia festivo, hoje 10, 10 de agosto do ano 2019, Véspera dos Pais, a Sucesso completa, exatamente, 14 anos, nesse momento, acendendo as velhinhas, para cantarmos os parabéns, todos reunidos aqui, toda a equipe, funcionários, família, e vamos cantar os parabéns, olha aí, que coisa linda, parabéns, para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, é um lugar, é um lugar, o que o Sérgio faz em mim, com a sala de cor, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, Sucesso, 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 Agora era de comer, todo mundo comendo bolo, tomando refrigerante, agora o corte, vamos ver para quem vai o primeiro bolo, pedaço, atenção, todos atentos, já já voltando com Tony Ferreira, que vai saborear também o bolo aqui, dá sucesso, bolo gostoso, bolo dá um sucesso esse bolo aqui, primeiro pedaço, primeiro pedaço, eu vou agradecer a toda a equipe, toda a equipe, vou ser justo, pode vir aqui os locutores, pode pegar aqui todos, por favor, beleza, corrente do bem aí, todos os locutores aí, faz parte porque, quem faz girar essa emissora, são vocês, aí vamos aplaudir, e agora, bora para ver, para fechar, os pais, né, queria desejar a todos os pais, de Santa Helena, Turilândia e região, um excelente dia dos pais, um domingo abençoado, entendendo, que, que tem seus pais, que, dê carinho, que beijem, entendendo, que dê toda a atenção, o meu não está aqui porque, por motivo de força maior, está em sono, está trabalhando, mas já falei com ele hoje, entendendo, quer dizer que eu amo o meu pai, e, todos os pais de Santa Helena, queria, agradecer, um excelente dia dos pais, e Turilândia também, região, tá bom gente, então, eu queria desejar, um excelente dia dos pais, a todos, muito obrigado por tudo. Voltando com você, Antônio Ferreira, tudo bem, voltado então, meu querido, tá bom, festa bonita, aí na recepção, do, sistema sucesso de comunicação, a comemoração, dos 14 anos, da rádio, sucesso FM, tá bom, ok, muito bom, fazer parte também, já um ano, que nós estamos aqui, fazendo parte, do sistema sucesso de comunicação, apresentando o programa, SBT Repórter, a marca da versatilidade, com a informação precisa. Vamos a Pinheiro agora então, Noroeste, link aberto, para o comunicador, Zeca Mendes, por favor, link aberto então, para o, Zeca Mendes, grande Zeca, Zeca falando direto, aí da Noroeste, da promoção, plantão Noroeste, dia dos pais, bom dia Zeca. Bom, legal, muito bom dia, meu amigo Tony Ferreira, bom dia telespectadores, do programa, SBT Repórter, estamos ao vivo, direto das lojas do Noroeste, para dar uma dica, muito importante, para você que de repente, ainda não comprou, o presente do seu pai, está esperando o que? Hoje, sábado, a Noroeste, está de portas abertas, desde as oito da manhã, Tony, e vai estar até as dezesseis horas, ou seja, até as quatro da tarde, a você que está assistindo, o programa SBT Repórter, dá tempo de vir aproveitar, as novidades, que a Noroeste preparou, para você, para a gente, já o seu herói, neste dia dos pais, uma das opções, que eu indico para você, aquele celular que seu pai, sempre quis e sonhou, para ficar conectado, com o mundo, via internet, para você ficar conectado, pelo WhatsApp, enfim, um presente muito legal, para você, para a gente, ao seu pai, está aqui na Noroeste, no setor de celulares, e o melhor, viu Tony, a facilidade que você encontra, neste cartão aqui, é incomparável, você vai comprar o seu celular, passa lá em até dez vezes, e tem 20% de desconto, então não tem desculpa não, para você não presentear o seu pai, nas lojas Noroeste, outra opção também, é relógios, viu Tony, relógios masculinos, aqui para você comprar, aquele relógio que seu pai, sempre quis, está aqui ó, lindas opções em relógios também, você vai comprar o seu, aqui na Noroeste, vem comprar o seu relógio, para você presentear o seu papai, perfumes importados também, claro, tem perfumes importados, pedi que o nosso cinegrafista, mostrar aqui, setor de perfumes importados, para você presentear o seu papai, neste dia dos pais, lembrando que hoje, sábado, a loja está até às dezesseis horas, e amanhã no domingo, dia dos pais, vamos estar em portas abertas, das nove, às treze horas, pois dá tempo de você, vir aproveitar, as facilidades, que a Noroeste preparou para você, para o dia dos pais, alguma pergunta, aí meu amigo Tony Ferreira? Ok, dia dos pais, plantão do Noroeste, Zeca, mesma coisa, qual setor, que está na promoção do plantão aí, calçados, tem tudo a ver os calçados? Ah, tá, tá, claro, claro, viu Tony, além de confecção, cama, mesa e banho, tá aqui ó, mostra setor de calçados, aqui ó, lindos sapatos, sandálias, são muitas opções, sapatos, sapatênis, seu pai é aquele pai esportivo, não vai comprar um tênis, tem sapatênis, enfim, são muitas novidades, né, muitas novidades mesmo, aqui na Noroeste, para você comprar o presente do seu pai, se é calçados, se é confecção, cama, mesa, banho, celulares, perfumes importados, e muito mais, portanto, não tem desculpa não, você que está acompanhando o programa SBT Repórter, vem para as lojas Noroeste, só lembrando que são duas lojas, no centro de Pinheiro, hein, próximo ao Banco do Brasil, e próxima à Caixa Econômica Federal, dia dos pais Noroeste, seu pai merece, esse presente, Zeca Mendes, direto das lojas Noroeste, para o programa SBT Repórter, tudo bem, Zeca Mendes, um abraço querido, Zeca Mendes, direto de lojas Noroeste, é que as lojas Noroeste, coloca aqui por favor, na tela, lojas Noroeste, porque, o plantão Noroeste, para o dia dos pais, tá bom, o plantão Noroeste, começou hoje, oito da manhã, vai até as quatro horas da tarde, plantão Noroeste, para o dia dos pais, coloca aqui, por favor, na tela, então, amanhã, domingo, começa às nove, e vai até, às treze horas, então, repetindo, para você não esquecer, plantão Noroeste, dia dos pais, hoje, sábado, começou oito da manhã, vai até as quatro da tarde, amanhã, domingo, vai, começa às nove, e vai até, uma da tarde, plantão, Noroeste, na tela, e no ar, por favor, Noroeste, as lojas que vendem moda. A Noroeste, traz a moda para perto de você, tudo o que você precisa para se vestir bem, sempre com os últimos lançamentos das melhores marcas, moda feminina, masculina e infantil, calçados e acessórios, tudo em até dez vezes sem juros no cartão Noroeste, na maior facilidade, vem aproveitar, Noroeste, as lojas que vendem moda. Olha, eu vou para Santa Quitéria, já já, tá? Tá bom? Vou já para Santa Quitéria, com o repórter Renato Alves. Olha, eu recebi uma carta aqui, de uma das funcionárias, ou ex-funcionária da Prefeitura de Santa Helena, não é mais funcionária, não é? É ex. Só que ela foi demitida, sem justa causa, é assim como ela, várias, pelo que eu entendi aqui da carta, imagina as pessoas que fizeram contas, contando com esse salário do mês para pagar, e foram demitidas, vai pagar as contas como? O prefeito Zé Zildo, por favor, será que o prefeito está ciente dessa demanda? Ele que autorizou, demitia-se esse pessoal todo, durante o mês de trabalho, porque deveria esperar, concluir o mês, pagaria os funcionários, porque esses funcionários, eles fazem compromissos contando com esse salário, então esperaria completar o mês, pagaria os funcionários, para poder demitir, já que ele quer demitir, entendeu? Mas não pode demitir, durante o mês de trabalho, porque esses funcionários, a maioria, ou se não todos, são pais de famílias, mães de famílias, que compram para comprar com esse salário, no final do mês, e os compromissos agora, como é que ficam? Daqui a pouco nós vamos ler essa carta aqui, na íntegra, que é assinada pela, Amarilse Frois, Amarilse Frois, inclusive, Amarilse Frois, que assinou a carta aqui, ok, e quem vai conversar comigo, é o Mário do Dela, que é cantor, o Dom Clayton, Dom Clayton, que é cantor, que é a esposa da Amarilse Frois, é que vai conversar comigo daqui a pouco, em relação a esta demanda, já que a esposa dele foi demitida, sem nenhuma razão, sem justa causa, e consequentemente, outros funcionários também, não é isso? Daqui a pouco então, vamos para Santa Quitéria, e por falar em Santa Helena, calma e prudência, por falar em Santa Helena, no próximo sábado, quem vai estar comigo, frente a frente aqui no SBT Repórter, é o ex-prefeito de Santa Helena, doutor Lobato, vai estar frente a frente comigo, um debate muito legal, vamos conversar sobre política local, política estadual, política nacional, projetos do passado, projetos para o futuro, enfim, vai ser um debate interessante, e o nosso telespectador, vai participar pelo Sucesso Zap, fazendo perguntas para o, o ex-prefeito de Santa Helena, Lobato, tá bom? Fala em Sucesso Zap, você já mandou sua mensagem, para o pessoal da Rádio Sucesso, olha, aproveite o programa, para você mandar sua mensagem agora, mande a sua mensagem, pelo Sucesso Zap, mande sua foto, a partir de agora, valendo brinde, no final do programa, tá? Então, vai mandando, a família toda pode participar, repito, coloca aqui o, o número do Sucesso Zap, o link, aí do número do Sucesso Zap, para que o nosso telespectador, possa participar, possa mandar a foto, fazer uma selfie, pessoal mostrando que está assistindo o programa, para, para, para parabenizar, é a Rádio Sucesso, pelos 14 anos, tá legal? Mande a sua mensagem, no final do programa, brinde, para o nosso telespectador, 12 horas, 19 minutos, vamos a Santa Quitéria, o repórter Renato Alves, aconteceu o seguinte, esperaram muito, lá na região, lá de São Bernardo, e não fizeram, o que deveria fazer, que era, a operação Tapaburacos, a comunidade se reuniu, veja bem, a comunidade se reuniu, e, fez a operação, Tapaburacos, nessa, MA 034, quem nos conta, mais detalhes, em relação a esse movimento, popular, é o repórter Renato Alves, coloca na tela, aqui a pole, por favor, quem coloca no ar, então, é o Deandro Falcão, por gentileza, a comunidade aqui, no município, de São Bernardo, da MA 034, MA, de responsabilidade do governo, do estado do Maranhão, os moradores se reuniram, para fazer isso aqui, que vocês estão vendo aí, tapando os buracos da MA, que o governador não faz, governador, cadê os impostos, que você já arrecadou, esse ano, somate 12 bilhões, governador, governador, tenha vergonha na sua cara, governador, trabalhe pelo Maranhão, governador, deixe de ficar batendo boca, com o nosso presidente, governador, governador, você foi eleito, foi para trabalhar, governador, por que você não manda reformar, essa estrada, governador, você não tem vergonha, na sua cara não, governador, olha, veja aí, veja se é fake news aqui, os moradores, tapando os buracos, os buracos, que da MA 034, entre Santa Quitera, São Bernardo, isso é bonito, para tua cara, governador, olha, o nosso repórter, Renato Alves, bastante chateado, quando o governador, toma vergonha na cara, olha, mas é incrível, porque são tantos impostos, cobrados, nesse estado do Maranhão, o Brasil, como um todo, é um país, que é detentor, que é campeão, de impostos do mundo, o Maranhão, deve ser o estado, que mais cobra impostos, que mais aumenta impostos, deve ser o estado do Maranhão, detalhe, o Renato Alves, um abraço, no próximo programa, inclusive, já tem reportagem nova, aí do Renato Alves, direto de Santa Quitera, nosso correspondente, da região, olha, por falar, governador, você lembra daquele caso, do rapaz, que estava no aeroporto, quando o governador, chegou no aeroporto, o rapaz, foi entrevistar, o governador, e o governador, imaginava, que viriam só flores e rosas, mas, na verdade, muitos espinhos, o rapaz, começou a criticar o governador, frente a frente, o governador, saiu ali, numa sem ajusta, incrível, você sabe o que aconteceu agora, um dos secretários do governador, agrediu esse rapaz, dá para colocar o link agora, você que diz aí, aproveitar o momento, seria bom repetir, viu, Deandro, deixa eu ver a capacidade do Deandro agora, repetir, lá, a chegada do governador do Maranhão, no aeroporto, tá, e após, após, essa, se der, me confirma, esse, esse vídeo aí, que viralizou em todo o estado do Maranhão, e algumas partes do Brasil, quando o governador chegava, em um determinado aeroporto, e o jovem lá, flagrou, o governador, ele foi conversar com ele, ó, o governador do Maranhão, flagrindo, tá aqui e tal, e o governador, claro, esperava rosas, flores, e etc, e não foi nada disso não, interessante que, dias posteriores, dias depois, aí, e agora, uma agressão, deu do secretário do governador, a esse rapaz, deixa eu ler o link, então, de mensagem, enquanto o Deandro procura aqui, esse vídeo, eu vou divulgar, aí, o link de mensagem, que fala a respeito dessa agressão, aí, do, de um dos secretários, do governador do estado do Maranhão, em relação ao rapaz, coloca no, por favor, o link de mensagem, e vamos fazer a leitura aqui, enquanto o Deandro prepara aí o vídeo, vídeo, o jovem, que enquadrou o Flávio Dino, no aeroporto, é agredido, por secretário de esporte, no IPEM, e registrou o BO, o jovem, membro do NBL, Gustavo Carvalho, foto abaixo, que nós vamos mostrar, encontra-se, neste momento, às 23 horas e 30 minutos, registrando, uma queixa, na delegacia, do centro de São Luís, contra o secretário, de esporte e lazer, ex-deputado, Rogério Cafeteira, a quem, o acusa, de agressão, na noite de hoje, quinta-feira, dia 8, portanto, nessa última quinta-feira, ele disse, que, estava gravando, um vídeo, mostrando, a situação, de abandono, dos atletas, maranhenses, que, estão alojados, na sede recreativa, do IPEM, para participar, dos GEMES, quando, foi agredido, por um segurança, e depois, pelo próprio, secretário, Carvalho, foi aquele jovem, que, enquadrou, o governador, Flávio Dino, no aeroporto, em Brasília, e teve o vídeo, viralizado, segue o link, por favor, pole, aí está, a imagem do rapaz, as imagens, falam mais, que as palavras, esse jovem, Carvalho, ele, na verdade, no aeroporto, em Brasília, teve aquele vídeo, que eu vou já mostrar, que viralizou, ele, entrevistando, Flávio Dino e tal, não é? E aí? Mas, para aí, está misturando tudo aqui, tem um áudio aqui, no ar, aqui, ó. Então, o seguinte, ó, essa é a foto do rapaz aí, ó, essa é a foto do rapaz, você está ouvindo o áudio aí de fundo, nós vamos já tirar o áudio que está de fundo, tá? E essa é a foto, faz o seguinte, dá para, para, para cá, vem para cá, ficou uma misturada louca, hein? Aqui, aqui, comigo, corte. A gente ficou uma coisa louca hoje, hein? Ok? Então, essa é a foto, olha, essa é a foto do rapaz, que, entrevistou o Flávio Dino, no aeroporto de Brasília, correto? Acabei de ler o link de mensagem, ele foi agredido por um segurança do secretário de esporte, Rogério Cafeteira, e, posteriormente, foi agredido pelo próprio secretário, ex-deputado Rogério Cafeteira, aí estão as marcas, câmera, procure-me, por favor, aqui, e aqui, nós matamos a cobra e mostramos a cobra morta, eu repito, já disse aqui outra vez, de matar a cobra e mostrar o pau, ah, matei a cobra, está aqui o pau, às vezes a cobra está viva, o pau é podre, não tem condição, você tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta, assim como a funcionária da prefeitura, a ex-funcionária, que está aqui no estúdio, com o marido dela, vai fazer, e assim que se faz, tem que provar, e vamos usar agora com o vídeo, não tem como colocar o vídeo, eu não quero é perder tempo, porque ficar aqui falando, falando, falando e não rodar o vídeo, não adianta, se falar, falar e botar o vídeo é bacana, não dá, me avise, se der, me avise também, hã? Como? Ele não roda não, vamos com o vídeo aqui do rapaz de Santa Helena, o branco, olha, o branco teve o seu trailer queimado, foi isso, pegou fogo, e todas as pessoas, todos os populares de Santa Helena, Turilândia e região, conhecem o branco, nós vamos apoiá-lo a partir de agora, nessa campanha de solidariedade, para tentar reverter essa situação, e quem sabe, de maneira conjunta, todo mundo unido, ajudar, aí, refazer, reorganizar o trailer, aí, de churrasquinho, do branco, coloca na tela, coloca no ar, por favor. De todos os meus amigos, para que possam me ajudar, a comprar uma cartela, no valor de cinco reais, de uma cama box, que foi doada, pela loja, ele do lado, e, para que eu possa voltar, a minha atividade, no meu trailer, onde eu estava trabalhando, que pegou fogo, só isso, que eu peço a todos vocês, que, que possam me ajudar, nesse momento. O papinheiro, então, vamos ajudar o branco, vamos lá, você já sabe, conhece o branco, o branco, ele mesmo, está participando aqui, do programa, o branco, que é de Santa Helena, teve o, como foi, o bujão, o tijão de gás, explodiu, o Leandro, não? Pegou fogo, mas, houve explosão, não? Não houve explosão, porque algumas pessoas, falaram que houve explosão, na verdade, não houve explosão, mas, já sabe, esse incêndio, foi oriundo de que? Ninguém sabe, o curto-circuito? Hã? O próprio bujão, não é? E aí, pegou fogo em tudo, destruiu tudo, meu Deus do céu, coitado do branco, vamos ajudar o branco, gente, todo mundo de Santa Helena, de Turilândia, ajudar a comprar esse, é uma rifa ou um bingo? É um bingo, cinco reais apenas, a cartela, muito legal, hã? É, cara, vamos ajudar o branco, viu, vamos ajudar, ele não está nem pedindo assim, ah, me ajuda com cem reais e tal, ele está fazendo um bingo, você está dando uma passada de contribuição para ele, e está concorrendo a um prêmio, tá? Daqui a pouco, eu vou rodar novamente esse vídeo aí, para ajudar o nosso amigo branco, aqui de Santa Helena. Fala aí, ajuda, eu quero agradecer o meu amigo Gilson, da Frutaria Baiano, que participou do programa, do último programa, da Solidariedade, para ajudar uma família que estava passando necessidade, dias passando fome, e nós conseguimos uma cesta básica muito bacana com Gilson, aí da Frutaria Baiano, daqui a pouco nós vamos mostrar como foi a entrega, a entrega, eu encontrei o pessoal aí na estrada, o pessoal adentrou no carro, e tudo batemos um papo legal, aí filmamos o pessoal conduzindo a cesta básica para casa, então, já já vamos colocar também aí, esse momento de ajuda aqui do SBT Repórter, porque o nosso objetivo aqui, além da verdade, é ajudar as pessoas que realmente precisam, tá bom? Vamos a Pinheiro, agora o Ministério Público está investigando o prefeito de Pinheiro, parece-me que prováveis suspeitas e desvios de verba pública, vamos lá para o link de mensagem, vamos divulgar para os nossos telespectadores agora, no link de mensagem, Ministério Público vai investigar, se já não está investigando, a gestão pública da cidade de Pinheiro, coloca na tela, por favor, coloca no ar, olha o que diz aí, bomba, Ministério Público vai investigar fraudes no Fundeb, na gestão de Luciano Genésio, além da saúde, porque o Ministério Público já está investigando também, prováveis desvios de verba pública da saúde, agora entra a questão do Fundeb, diz o seguinte, o promotor de justiça Frederico, Frederico dos Santos, instalou procedimentos, administrativos para apurar possíveis irregularidades, na aplicação de recursos do Fundeb, destinados ao município de Pinheiro, nos exercícios financeiros, de 2016 e 2017, já na gestão do atual prefeito, o promotor de justiça Frederico, ele instaurou procedimentos administrativos, para apurar possíveis irregularidades, na aplicação de recursos do Fundeb, destinados ao município de Pinheiro, nos exercícios financeiros, em 2016 e 2017, segue o link, por favor, vamos ver o que diz mais aqui, aí tem a imagem do ex-prefeito, que também não é santo, e do atual prefeito, que de santo também não tem nada, diz aqui, atual e ex-prefeito de Pinheiro, em 2016 a cidade era administrada, pelo prefeito Filuca Mendes, 2016, lá, quem é pior, eu quero saber, quem tirou mais recursos do Fundeb, dos dois aí, então em 2016 a cidade de Pinheiro, era administrada pelo prefeito Filuca Mendes, que perdeu, para o atual Luciano Genésio, que é o prefeito desde 2017, A portaria, a portaria é divulgada no Diário Oficial, do Ministério Público, foi protocolada, aí no dia 1º deste mês, e deve investigar irregularidades, nas gestões de Filuca, e Luciano Genésio, os próximos encaminhamentos, é coletar provas, e ouvir o ex-prefeito, e o atual gestor de Pinheiro, câmera, procure-me por favor aqui, olha, coloca na balança os dois aí, não sei quem vai puxar mais, porque o negócio está complicado, na verdade, os eleitores de Pinheiro, tem que prestar muita atenção, na próxima eleição, porque o ex-prefeito também, como eu disse, não tem nada de santo, o atual, de santo não tem nada, preste atenção na história do Brasil, aí é um querendo continuar, e o outro querendo voltar, ora, se desviar o dinheiro da saúde, dinheiro do FUDEB, eu sempre digo, olha, com educação e saúde não se brinca, para que voltar? se já há investigação da atual gestão, de possíveis desvios de dinheiro do povo, tanto na educação como na saúde, para que continuar? Ou então praticar aventuras travestidas de branco? Para que praticar aventuras travestidas de branco? Então, meu irmão, o povo de Pinheiro tem que pisar o chão da realidade, pisar o chão da verdade, e procurar buscar uma candidatura, que vá ao encontro das necessidades do povo, que seja uma candidatura da terra, local, que seja um candidato que tenha serviço prestado, que tenha luta, que tenha trabalho, que tenha ação, povo, porque, às vezes o eleitor, ele deixa de ser eleitor, para ser torcedor, e para ser apaixonado, e aí, quando tem torcida, aí acabou tudo, acabou tudo, não pode o eleitor ser torcedor, e muito menos apaixonado, ele tem que ser apenas eleitor, deu certo? Você continua, não deu certo? Muda, amigo, para outro, esse negócio de ficar, volta, vem, agora vem, volta de novo, torna a voltar o outro, que diabo é isso, rapaz, o povo tem que criar vergonha, esse que eu estou falando aqui, tem que servir para todos os lugares, não é só o Pinheiro, é para Santa Helena, é para Pinheiro, é para Turilândia, é para Cururupu, é para todo mundo, toda a cidade, o povo tem que criar vergonha, a maioria dos municípios, eu estou falando alguma besteira aqui, não é verdade? O cara deixa de ser eleitor, para ser torcedor, o torcedor, ele consegue ver os erros, ele sabe que a cidade está abandonada, está quebrada, que o salário está atrasado, ele sabe, ele vê, ele fala, mas ele não larga o cara, o que adianta, pô? Quando não, pior, fica apaixonado, quem ama não vê defeito, a cidade está cheia de buraco, o pessoal está sendo demitido, entendeu? sem justa causa, é salário atrasado, é tudo, mas o cara está apaixonado, ainda está aplaudindo, o prefeito demitiu tua mãe, cara, o prefeito demitiu tua tia, teu pai, está nem aí, ele é apaixonado, então, acorda, povo, essa mensagem não é só para, é uma mensagem direcionada não, ela é geral, de ângulo geral, porque em todos os municípios tem isso, tem que entender que político não é time de futebol para você torcer, pô, político não é time de futebol para você torcer, político é político, e muitas vezes o político sai da seara, político é para ser politiqueiro, pior, então, seja eleitor, você admira a luta do seu político, você vota com ele porque ele tem serviço prestado, merece, vote, não lhe decepcionou, vote de novo, decepcionou, mude, mas não volta outro que já foi, a não ser que tenha dado certo, ah, Tony, mas o que foi, ou a que foi, deu certo, não vale a pena voltar, mas o que foi, ou a que foi, não deu certo, não volta, e não continue, coloca um novo nome, outra pessoa, é por aí, tá, vamos agora fazer o seguinte, vamos para onde agora, o pessoal do sistema sucesso, de comunicação, tá todo mundo degustando bolo, com refrigerante, etc, não é, a criançada degustando chocolates, e tudo mais, e tá sendo muito bacana, muito legal, bem, nós vamos fazer o seguinte, vamos para o Magnata, vamos lá com o Urielson, posto Magnata, promoção para o dia dos pais, amanhã, domingo, olha, eu quero que o Urielson, me ratifique, me confirme aí, o preço da gasolina, é sabido, já por mim aqui, é sabido, já por nós, e estava 3, 4,60, abaixou para 4,50, isso, abre o link para o Urielson, aí direto do posto Magnata, por favor, posto Magnata, direto para o Urielson, Lima, vamos trazer o Urielson, para saber, dessa proposta nova, aí do posto Magnata, é o Afonso, o Afonso, ele quer beneficiar o povo, é isso Urielson, muito bom dia, pois é Tony, bom dia, hoje aos nossos telespectadores, que acompanham aqui o SBT Repórter, nós estamos aqui, diretamente do posto Magnata, onde o combustível barato, é aqui, calibrador de pneu, também aqui, promoção onde você abastece 50 reais, e ganha a lavagem, na pintura do seu carro, também é aqui no Magnata, e amanhã, domingo, dia dos pais, vai estar uma promoção imperdível, aqui no Magnata, gasolina comum, por apenas 4,50 litros, é isso mesmo, gasolina comum, por apenas 4,50 litros, mas é só aqui, no posto Magnata, na Avenida Deputado Manda Paiva, bairro São Braz, onde você vai encontrar, essa promoção, viu gente, baixou mais 10 centavos, na gasolina comum, amanhã, no domingo, promoção dos pais, é claro, então, mas está valendo para todo mundo, para os vídeos também, né, então você vem para cá, para o posto Magnata, abastece, gasolina comum, por apenas 4,50 litros, ao litro, é só amanhã, no dia dos pais, aqui no posto Magnata, e além disso, tem uma conveniência, vou mostrar para você aqui, Tony Ferreira, a conveniência que tem aqui do lado, está aqui, muitas bebidas, muita coisa legal, e também aqui na bomba, você encontra, o combustível de qualidade, muita gente já aqui, aproveitando, abastecendo, desde hoje, mas amanhã, que a promoção rola ainda, bem melhor, porque vai baixar mais 10 centavos, o combustível, 4,50 litro, do combustível, da gasolina comum, amanhã, só aqui no posto Magnata, na promoção dos pais, ali no fundo também, fica um pouco longe, mas tem ali, o calibrador de pneu, então, e também ainda, a promoção, você abastece 50 reais, temos um lava jato aqui, você abastece 50 reais, e ganha, a lavagem, na pintura, do seu carro, vem amanhã, pro posto Magnata, viu, Tony Pereira, e daqui a pouquinho, vem com mais detalhes, pra você, daqui a pouquinho, a gente faz um teste novamente, aqui no posto Magnata, onde não para, abastecimento a todo momento, posto Magnata, Avenida Deputada do Mano Paiva, bairro Sobrais, aqui, o combustível é de qualidade, beleza, posto Magnata, combustível de qualidade, eu começava, com, o Afonso, lá, rapidamente, tá assistindo o programa, um abraço muito bacana, para o Afonso, e resolveu entender, que, além de você, trabalhar com um produto de qualidade, um bom produto, você tem que pensar, na sua clientela, e fazer algo, que seja, melhor para a sua clientela, então, tem qualidade, tem atendimento, e agora, o menor preço, de toda a baixada, em combustível, 4,50 por litro, a gasolina, no posto Magnata, a cada 50 reais, de abastecimento, uma lavagem, na pintura do carro, promoção exclusiva, só, no posto Magnata, daqui a pouco, o Urielson volta, inclusive, vai falar direto, da conveniência, para confirmar, mais uma vez, essa promoção, daqui a pouco, o Urielson voltando, para a Pinheiro, vamos para o Pinheiro, agora, o grande, Van Braeke, Pedro Van Braeke, falando aí, dos últimos dias, aí, dessa proposta, de aniversário, para a Iba, e ao mesmo tempo, já promoção, para o Dia dos Pais, fala aí, Pedro Van Braeke, está chegando, os últimos dias, do show de facilidades, de ofertas incríveis, do aniversário, para a Iba, são os últimos dias, nesta sexta e sábado, promoções, toda a sessão, de móveis e elétrons, com promoções, incríveis, para você comprar, preços reduzidos, planos facilitados, e olha, presentes, para você presentear, o papai, e entre as opções, do presente do papai, veja as poltronas, auto reclináveis, relaxantes da Eval, que o Paraíba tem, para você surpreender, e presentear o papai, e tem mais, a cada 60 reais, em compras, pagamento de prestações, em dia, e desbloqueio, do cartão Paraíba, você ganha cupons, em dobro, para participar, do último sorteio, do show de prêmios, do aniversário, para a Iba, últimos dias, vem para a loja, aproveite, aniversário, para a Iba, conte com a gente, sucesso, em qualquer lugar, Pedro Van Braeke, um abraço querido, aqui está o Armazém Paraíba, aniversário para a Iba, sucesso em qualquer lugar, olha aí, conte com a gente, é o seguinte, a proposta, do aniversário para a Iba, para o dia dos pais, hoje até 4 da tarde, para a Iba, móveis, eletrodomésticos, e tal, Tony, se dá um presente, para o pai, o que? Móveis e eletros, olha, por que não? Ah, por que não? Ah, por que não? Batei lá, as cadeiras reclináveis, está coxoada, as reclináveis lindas, maravilhosas, é o presentão para o pai, outro presentão bacana, pode ser uma camisa, polo, uma camisa bagagem comprida, não é verdade? Um celular, com alta tecnologia, enfim, infinidades, de opções, para presentes, para o dia dos pais, no Paraíba, sucesso em qualquer lugar. meu, atenção em, últimos dias do aniversário, Paraíba, dias 9, 10 e 11, a cada 60 reais em compras, você ganha cupom em dobro, para concorrer ao último sorteio do aniversário, aproveita e compra o presente do paizão, tem muitas ofertas e facilidades, tem cupom em casa, preencha e coloque na urna de uma loja, se não tem, faça uma compra a partir de 60 reais, e ganha um cupom, últimos dias do aniversário, Paraíba, ainda dá tempo de você participar, e com poder aos prêmios, É isso aí, garoto propaganda do Paraíba, está terminando, está chegando a hora, chegando o último momento, agora no próximo sábado, dia 17, vai encerrar a festividade do aniversário do Paraíba, inclusive, último sorteio no próximo sabadão, vai ser casa cheia, muita atração o dia inteiro, além de bom atendimento, preços baixos, atrações, deve ter bolo novamente, sorteio ao vivo, e nós estaremos lá, acompanhando as câmeras do SBT Repórter, estarão acompanhando, o encerramento das festividades, do aniversário do Paraíba, espero que todos vocês, possam participar, dia 17, desse encerramento, dessa grande festa, de aniversário do Paraíba, aniversário do Paraíba, realmente preencheu, e continua preenchendo, as expectativas, do cliente, em toda a Baixada Maranhense, vamos para a Rondônia agora, Rondônia, olha, o que eu vou mostrar agora, que sirva de exemplo, para prefeitos e vereadores, de todos os municípios, que me assistem, porque pelo canal do YouTube, eu estou para todo o Brasil, todo o Brasil, então preste bem atenção, quando você, ouvir, quando você tomar conhecimento, que o prefeito, está correndo atrás de vereador, doido para ter a maioria, dos vereadores da Câmara, ele não está bem intencionado, não está, ele está querendo roubar, eu digo é logo, porque o cara, quando quer trabalhar, o prefeito foi eleito, para quê? encantou, para trabalhar, não foi Cleiton? administrar o município, para trabalhar, não é? O vereador, meu cantor, foi eleito para quê? Para trabalhar, também, não é para roubar, então quando você vê, souber o vereador, ligando para o prefeito, eu quero uma audiência com você, um particular, ou então chama o secretário, olha, eu falo com o prefeito, se ele quiser, eu falo com ele e tal, então quando você também souber, que o prefeito está correndo, atrás de vereador, mandando um recado, para ele ter a maioria na Câmara, nem vereador, e nem prefeito, estão bem intencionados, tá? Não está, e se o cara está bem intencionado, todo mundo não foi eleito para trabalhar, então vamos trabalhar, vamos trabalhar e pronto, mas não, é todo mundo em busca, de dinheiro, de vantagens, é querendo roubar, o dinheiro do povo, o pior que tem eleitor, que é mais sem vergonha, do que esse político ladrão, o cara está roubando, está acabando com o município, o cara continua apoiando, ah, peraí, é um tapa na cara do povo, eu não aguento essas coisas, sinceramente, aí depois você vê o próprio povo reclamando, falando, quem é mais sem vergonha? É o político ladrão, comprador de voto, ou eleitor que vem de voto? Na minha opinião, é eleitor, porque ele pode pegar o dinheiro, olha, aí eu ia fazer um gesto aqui, é porque me revolta, entendeu? Ele pode pegar o dinheiro, que é dele, é um pouquinho do mundo, que esse prefeito, bandido, ladrão, canalha já roubou, ou político, já roubou, então ele está, ó, um pouquinho, um pedacinho do mundo que ele já roubou, está voltando para o bosto do povo, tudo para enganar, aí o eleitor besta, pega o dinheiro e volta de novo, aí o cara se elege, vai roubar três, cinco verbais, de novo, e o eleitor não cria vergonha, pô, aí na hora, é, eu tenho que falar, alguém tem que dizer a verdade, olha, chega o momento, que nós temos que falar, não o que o povo quer ouvir, nós temos que falar, o que o povo precisa ouvir, é, temos que falar, o que o povo precisa ouvir, para ver se acorda, o exemplo agora, a ser seguido, coloca no ar, sete vereadores, inclusive o secretário de saúde, foi preso lá em Rondônia, sabe por quê? Cara, sacanadice, coloca no ar, por favor. Nenhum parantia foi entregue, até agora. Social Justiça, a polícia chegando aí, assiste o vídeo, no momento em que, os vereadores, e inclusive o secretário de saúde, são presos, lá, estou no ar, meu irmão? Estou, estou no ar, sim, é o retorno aqui, que me faltou, então o momento em que, vereadores, estavam lá na Câmara, inclusive tinha um vereador aí, falando, fazia sete meses, que não tinha, nenhum tipo de esclarecimento, balancete, nenhum demonstrativo, não tinha nada, não tinha nada, e aí a população, está na rua, você já vai ver, cara, tem hora que não dá mais, tem hora que a semvergonhista, está tão grande, a roubalheira, neste país, é tão grande, a corrupção, é tão nojenta, absurda, que tem hora que não dá, para aí, cara, os caras desses, foram eleitos, para trabalhar, ter um salário bom, além do salário, o prefeito, dá ajuda com empregos, para os seus, familiares, e aí, o momento, está aí, o momento que o velhador, vão saindo, e você, aí, olha, a reação do povo, o povo não aguenta, aí o povo comemora, aplaude, vai, olha aí, é vergonha, ver pessoas, que na maioria, são até pais de famílias, mãos de famílias, que são eleitos, para representar, uma população, com dignidade, são eleitos, para representar, com respeito, já imaginou, a pessoa quando vota em você, é que confia em você, acredita em você, que você vai realmente, representar, a família, de quem você votou, de quem você recebeu o voto, e a população como um todo, olha, os caras chegam lá, já que o escuto da roubalheira, não, eu quero, eu quero chegar aqui, para me dar bem, não estou nem para todo, tem prefeito, que chega em prefeitura, que chega para esse escuto também, só para querer roubar, e para mostrar para o seu adversário, que ele roubou mais do que o adversário dele, quer dizer, é uma disputa para saber, quem rouba mais, não é para saber, quem trabalha mais, é para saber, quem rouba mais, é para saber, quem sabe mais rico, essa é a verdade, eu falei muita coisa, é muita coisa forte aqui agora, e não tenho medo, agora eu duvido, eu duvido, que alguém venha aqui, aqui, frente a frente, dizer, você está errado, eu aposto, prova que eu estou errado, eu não estou dando o nome, eu não estou dizendo que foi A, B ou C, eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo que eu estou dando o nome, que se quisesse até daria, que está precisando de ladrão por aí, entendeu, falou que eu estou dando o nome, agora o que eu estou falando acontece, o que eu estou falando acontece, e está acontecendo, mas eu espero que, que agora, nessa próxima eleição, político, canalha, ladrão, vagabundo, aí que está com o nome sujo, que está inelegível, que está com ficha suja, não pode ser candidato, meu irmão, se o cara está inelegível, é porque ele roubou, entendeu, aí eu vou entrar aqui com o recurso lá, o diabo é que o STF, STF às vezes está, não dá para acreditar, é complicado, mas ao meu ver, o político está respondendo, aí uma ação na justiça, por improbidade administrativa, está inelegível, é ficha suja, não dá, porque fez a, roubou, esse é um certo, roubou, então não pode ser candidato a nada, é assim que esse Brasil, um dia vai ser passada limpo, tá, para a população acreditar no político, voltar a acreditar no político, e tem que acreditar no político, porque o que não presta, é a politicagem, gente, política é coisa séria, bacana, a politicagem é que não presta, a politicagem rouba, a politicagem te assalta, a politicagem tira o remédio do hospital, da farmácia básica, a politicagem tira o médico do hospital, a politicagem atrasa o salário dos médicos, dos hospitais, das maternidades, a politicagem tira o remédio lá do posto de saúde, entendeu, a politicagem arrebenta com tudo, a politicagem acaba com a educação, acaba com tudo, esses caras não prestam, não prestam, são verdadeiros vermes, pena que quem coloca eles lá, não é a família deles, e nem o voto deles, é o povo, o povo que coloca, então o povo tem que acordar, que isso sirva de exemplo para a população, de todos os municípios, que me assistem agora, por favor, já falei demais, já vou para o break, ainda hoje, eu quero, falar aqui, da questão de Santa Helena, está uma revolta muito grande, em relação a pessoas que foram demitidas, sem justa causa, pelo que foi informado até aqui, entendeu, foram pegas de surpresas, eu vou começar com, o esposo, que é o cantor, Dom Cleiton, que é a esposa da, a Marilce, Frois, e assim como a Marilce Frois, muitas outras amaurices por aí, foram demitidas, como é que fica a conta agora, para pagar desse funcionário, mãe de família, e pai de família, eu vou ligar para o Zezinho, está bom, eu vou ligar já já para o Zezinho, para saber se ela atende, eu vou ligar na hora, eu quero saber se ele sabe disso, não, eu não sabia, fosse secretário, então, readmita os funcionários, se não sabia, agora se não atender, é porque, Tony vende, break, por favor. Nosso herói, merece esta super economia, confira as ofertas especiais, preparadas para o dia dos pais, no Mix Atacarejo, café Santa Clara Premium Avaco, pacote 250 gramas, 3,49, leite em pó e talaque integral, sachê 200 gramas, 3,39, arroz branco butuí, 1,2 kg, peixe pescada amarela inteira, o quilo 18,79, linguiça toscana frimeza, o quilo 9,99, dia dos pais, no Mix Atacarejo, ou no varejo, melhor ainda no atacado. Dia dos Pais Noroeste, presentes especiais, para momentos inesquecíveis, escolha o melhor presente, e faça o seu pai mais feliz, calças, calçados, bermudas, a partir de 49,90, tudo em até 10 vezes, sem juros, no Cartão Noroeste, dia dos pais, Noroeste, bonito de se ver, Polizan, a vitamina da família, se você se sente cansado, e com problemas de fraqueza no corpo, use Polizan, Polizan combate esgotamento físico e mental, fique mais forte e disposto, tomando Polizan, Polizan combate dores no corpo, cãibras, nervoso, anemia, tonturas, e te enche de energia, Polizan te fortalece, da cabeça aos pés, Polizan combate o desânimo, estresse, fadiga, insônia, dormência no corpo, e é amigo da sua saúde, Polizan acaba com o seu esquecimento, e reativa a sua memória, Polizan, fortalece a mente, nervos, músculos, e os ossos, evitando osteoporose, e derrames cerebrais, Polizan, você encontra em todas as farmácias de sua cidade, para fazer um empréstimo seguro, você precisa saber, é verdade que ao contratar um empréstimo bancário, eu tenho que pagar por esses serviços, claro que não, a forma de fazer um empréstimo é muito simples, você escolhe a instituição financeira da sua preferência, assina o contrato, e é só aguardar a data que foi combinada, para o dinheiro cair na conta, se alguém lhe cobrou, ou lhe cobrar por esses serviços, é golpe, não aceite, você paga por esses serviços, através das parcelas, que vai pagar mensalmente, nada mais que isso, então, fique atento, fique esperto, empréstimo, realmente, não em todo lugar, você tem que procurar fazer o seu empréstimo, numa empresa que tem credibilidade, e você sabe, aqui no Maranhão, essa empresa é a Ubla, que já está há nove anos no mercado, presente em todas as regiões do Estado, precisa de dinheiro, precisa pagar suas contas, e não quer ficar endividado, o seu lugar é na Ubla, sabe por quê? Porque quem não faz empréstimo na Ubla, perde dinheiro. Aqui tem avanço de verdade, na educação, o governo de Pé e Trabalho inaugurou mais duas grandes escolas, uma na sede, na Vila São Pedro, e outra no Polvado Primavera. Gostaria de parabenizar o nosso prefeito, pela garra e pela coragem. A saúde está passando bem, foi inaugurada a nova Secretaria de Saúde, e o posto de saúde Tiago Marques foi completamente reformado. Além disso, a ambulância foi totalmente recuperada, e vai somar ainda mais no atendimento. É um momento de muita alegria, né, ver que o prefeito Alberto Magno, é um prefeito que ele cumpre os seus compromissos. Quatro quilômetros de asfalto, embelezaram e valorizaram o bairro Santo Antônio. Eu gosto de trabalhar. Foi um ensinamento que eu aprendi desde pequeno com a minha mãe, e ela me ensinou meu filho. Paga o salário em dia dos funcionários, e trabalha pelo povo. É isso que nós estamos fazendo. E olha só que golaço! O prefeito já anunciou a reforma do estádio Ferrazão. A obra já está em andamento. E o povo de Turilândia está de parabéns, porque tanto que eles esperavam a reforma desse campo, e hoje, sem dúvida nenhuma, vai sair. Governo de fé e trabalho, Turilândia continua avançando! O novo site da Noroeste está no ar. Agora ficou mais fácil conhecer nossas lojas, produtos exclusivos e serviços incríveis. Um blog de moda cheio de novidades e últimas tendências. E o melhor, basta clicar em cartões e peça já o seu cartão Noroeste. Com um cadastro rápido, ele fica prontinho na loja, esperando por você. Lojas noroeste ponto com ponto BR. Acesse agora. Novo site Noroeste. Moda pra você curtir muito mais. Está à procura de móveis eletrodomésticos com ótima qualidade e as melhores formas de pagamento. Você encontra na Móveis Miguens. Atenção você que está com dor de coluna. Os seus problemas acabaram. Pensando em você, a Móveis Miguens traz a super promoção de cama, boxe, ortopédica, casal e solteiro. E até dez vezes com parcelas que se encaixam no seu orçamento. E à vista com vinte por cento de desconto. Temos venda exclusiva de móveis de madeira com a marca e qualidade Miguens. Nossos vendedores estão à sua espera com o melhor atendimento, que é aquele plano de pagamento super facilitado. Atendemos no cartão de crédito com descontos especiais. Nas suas compras e pagamentos em dias, você concorre a um caminhão de prêmios e um carro zero quilômetro. Solteio no final do ano. Móveis Miguens. Móveis com qualidade e durabilidade. Agora em Santa Helena, você conta com a FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Venha conhecer os nossos serviços e melhore a sua qualidade de vida. Fisioterapia Clínica, Massoterapia, Guaxá Brasil, Ventosa Terapia e Atendimento Nutricional. FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Na Avenida Duque de Caxias 100, Sala 3, Posto Santa Helena. Agendamentos 989-8479-1673. FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Aqui em Turilândia, você conta com açougue União. Na Avenida Principal, próximos Correios. Carnes nobres, cortes especiais. Aquela carne gostosa, para você preparar o almoço, jantar e aquele churrasco delicioso. Aqui nós temos alcata, aqui nós temos o coxomole, comida de primeira. Também temos o bife na hora, pistequinha aqui na hora, almôndega, carne moída. Também aqui o bife, temos frango, temos calabresa, salsicha, toscana. Outras variedades, corte de carnes especiais. Tem costelão, tem carne de sol. Açougue União, aqui é diferente. Qualidade e bom atendimento. Quem conhece, compra aqui. A melhor carne da cidade é a do açougue União. Pode vir e comprovar. Meus caros amigos telespectadores, eu vou fazer o seguinte, olha. Retorno, por favor, quando eu colocar aqui, viu. Sabe o código dentro, por favor. A polêmica da carta está aqui, já estava dando uma olhada na carta. Realmente a carta é sensibilizadora. Além de divulgar a carta, eu vou conversar com o marido da ex-funcionária. Que é Don Clinton. Que é Don Clinton. Ah, não é Don Clayton, é Don Clinton. Tem que chamar o nome do cantor direitinho, né? É Don Clinton, não é Don Clayton. É Don Clinton. Ele parece com o grande, o soldoso Gregory Isaac. Ou ele parece mais com Eric Donaldson. Já, já vocês vão olhar a figura bacana. Hã? Ô, Carlos Brau. É, Carlos Brau, que é brasileiro, né? A esposa está puxando aí. Não, Carlos Brau, bacana. Beleza. Vamos colocar, fala aí, Santa Helena. Coloca o vídeo novamente do meu irmão branco. Vamos ajudar branco. Gente, preste atenção. Olha, calma e prudência. A solidariedade é um ato de amor. Você sabia disso? Que adianta você ter tanto, tanto, tanto? Gente, a vida é curta. É tão curta. Você nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Todos nós passamos por esses cinco momentos. Privilégio de quem consegue. Além de nascer, crescer, reproduzir, envelhecer. Tem muitos que apenas nascem e morrem. O que eu quero dizer é que a vida é curta. Nós estamos aqui agora. Quem sabe o dia de amanhã? Só Deus. Aí você, cadê os carrões? Cadê as fazendas? Cadê o gado? Cadê o dinheiro do banco? Você não leva nada. Então faça. Não só pela sua presença. Não faça apenas pela sua aparência. Ah, mas eu sou rico, poderoso. E isso é trabalhar pra sua aparência. E pra alma? O que você tem feito pra sua alma? Hã? Ah, parou agora pra pensar? Por que esse negócio de você trabalhar só pra sua aparência? roupa bonita, sapatos lindos, carrões e mais carrões, fazenda, gado, estrutura, muito dinheiro do banco. Isso é bem material. E o bem da alma, cadê? Pra você trabalhar o bem da alma, você tem que estender a mão para o próximo, ajudar as pessoas que precisam, mas de verdade, de coração, com sensibilidade humana. O rapaz que é muito trabalhador, o branco, tinha um trailer que vendia churrasquinho, pegou fogo. E o cara tá sem condições de recuperar, de comprar outro. Então ele tá. Não tá pedindo, ô Tony, faça uma campanha lá e peça dinheiro pra mim. Não. Então, seria até interessante. Bem humanitário, claro. Fazendo, meu, vou encontrar uma forma de bingar alguma coisa que eu tenho aí, tal, pro pessoal me ajudar dessa forma. Me ajuda e concorre a um prêmio que nós vamos bingar, tá? Fala aí, branco. Como é que vai ser aí, branco? Quero pedir ajuda de todos os meus amigos para que possam me ajudar a comprar uma cartela no valor de 5 reais de uma cama box que foi doada pela loja Elezolar. E para que eu possa voltar a minha atividade no meu trailer, onde eu estava trabalhando, que pegou fogo. Só isso que eu peço a todos vocês que possam me ajudar nesse momento. Claro. Olha a simplicidade do branco, a humildade dele. É só isso que eu peço pra vocês me ajudarem. Com uma doação de 5 reais, você ganha a cartela. Ou você compra a cartela no preço de 5 reais pra concorrer a um brinde, a um prêmio. Vamos ajudar o rapaz, ele merece. É um cara que eu estive já aqui perguntando quem é o branco, como é que é o branco. É uma unanimidade. Todas as pessoas me falaram, Tony, gente boa, caro humilde, trabalhador. Além de ser um cara humilde, é esse cara que corre atrás da sua sobrevivência no dia a dia. Então vale a pena nós realmente nos unirmos pra ajudar o branco, tá? Vamos para o Posto Magnata agora. O Uriel Solima falando de lá, lá, mais uma vez. Agora, o Uriel, só abre o link pro Uriel, só aí. Você vai ver onde o Uriel está, pra ver se realmente ele está lá na conveniência. Está sim, na conveniência aí do Magnata. Você de volta, Uriel, só agora boa tarde. Boa tarde, Tony. Estamos de volta aqui, diretamente do Posto Magnata, mais precisamente da conveniência. Olha só, eu tenho aqui uma completa conveniência pra você no Posto Magnata. E agora nós vamos ali na bomba, aonde a promoção, ela vai acontecer. Uma promoção imperdível amanhã. Vai ser imperdível essa promoção. Vem comigo pra você acompanhar. A gasolina de apenas 4,50 litro é amanhã, viu, Tony Ferreira? Viu, telespectadores do SBT Repórter? Amanhã, então, você de Burilândia, você de Santa Helena, todo mundo numa só promoção, numa só expectativa pra comprar gasolina por apenas 4,50 litro. Amanhã, no Dia dos Pais, é a promoção dos pais aqui do Magnata, que está bombando. Muita gente já chega pra abastecer a bomba de combustível com gasolina comum, viu, gente? Essa promoção é pra gasolina comum por apenas 4,50 litro. Lembrando que você ainda está com pneu murcho, vem aqui, aproveita o calibrador. Ali é de graça, viu? O pessoal está até fazendo uma pintura ainda ali no muro aqui do Magnata, dando aquele grau. E também, você aproveita ali o calibrador 0800, pode chegar lá, pode usar. Beleza, usou direitinho, então pronto. Chegou então com 50 reais pra abastecer o seu carro? Aí você faz o seguinte, abastece 50 reais e pede a lavagem na pintura do seu carro. Pois é, é de graça, viu? Você abastece 50 reais, então você tem direito a uma lavagem na pintura do seu carro aqui no Posto Magnata. Tony Ferreira, é amanhã a promoção dos pais aqui do Magnata. Gasolina comum por apenas 4,50. Voltamos aos estúdios. Daqui a pouquinho a gente tem um deguste, né? É, deguste esse. Está rolando, né, Orelson? Rolou uma parte do deguste, uma parte do deguste no Sistema Sucesso de Comunicação. Já rolou. Convidaram o Nelson, rapaz, hein? Convidaram o nosso parceiro Nelson Costa. O Nelson vem muito aqui ver meu programa, me visitar, é um parceiro, um amigo. Tem pessoas, olha, acredito que não tenha mais. Mas existiam pessoas aqui na região que imaginavam como eu trabalho numa emissora. E o Nelson na outra. E o Nelson defende o governo do jeito dele. E Nelson, hein? Entre nós está difícil, hein? Está difícil. Mas o Nelson é meu parceiro, é meu amigo, meu colega, hein? Nós viajamos juntos, conversamos juntos. Somos profissionais, né? Ele faz o trabalho dele e nós fazemos o nosso. Um abraço para o grande Nelson Costa. Bem, o deguste continua, viu, Uriel? Só para te avisar que o deguste continua, né? Inclusive agora em setores paralelos. Será que você não entende? STF, que era para ser o maior exemplo para o Brasil. Exemplo de transparência. Exemplo de ilisura. Exemplo de ilisura. Exemplo da dignidade, de caráter, de fazer a coisa realmente, sabe? Com justiça. Ao contrário. Está dando exemplos totalmente diferentes. Olha a farra como o STF, os ministros, estão rasgando o dinheiro do povo. Coloca na tela aí, Deandro Falcão. A TV Justiça. Que é a refeição dos ministros. O cardápio inclui lagosta e vinho caro. Esse é o Supremo Tribunal Federal, que manda soltar bandido. Que acha graça da cara do brasileiro que paga imposto com esses gastos exorbitantes. Eu não sou contra o Supremo. Ele tem que existir. Agora é gastar. Sem a menor discrepância. Na maior cara de pau. Esse valor todo. Eu, como pagador de imposto, não posso me calar. Ainda tem mais. Foram R$ 629 mil para pagar passagem aérea. Sabe de quem? Das mulheres dos ministros do Supremo. Em três anos, 48 passagens demitidas em primeira classe. Enquanto isso, você é brasileiro indo para o interior ver sua família de ônibus. E eles aqui, gastando esse absurdo. Primeira classe. Não para os ministros, para as suas mulheres. Isso é um absurdo. Eu, como brasileiro, não posso me calar. E eu faço a pergunta para vocês. Esse é o Supremo que solta bandido. E o brasileiro quer ver bandido, seja ele empresário, seja ele político, seja ele quem for, com o poder que tenha, na cadeia pagando pelo que fez. E eles aqui querem soltar. Ainda tem mais. Alexandre de Moraes, recentemente, parou a investigação que envolvia ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é advogar em causa própria. Está errado, é um absurdo e a gente não pode se calar. Concordo. Em número, gênero e grau. Legislar em causa própria. É você agir em causa própria. Onde ficam os interesses da população brasileira, de quem realmente é merecedor dessa atenção transparente. Olha, quando você não acredita mais, quando você deixa de acreditar na principal corte de justiça do seu país, e diz, cara, está complicado. Só Deus, só Deus dá causa. E eu sei que Deus tem colocado a mão e vai continuar muito mais, porque esse Brasil tem tudo para dar certo. Mas para dar certo, o povo tem que acreditar e tem que ter fé. que daqui com mais um período, essa bandidagem toda vai estar fora. Fora. Acredite. Vamos fazer agora aqui o mexendo. Estou lá em casa, por favor. Logo após, eu quero conversar com o Cantor, que é o esposo aí da, da Frois, que foi demitida. E assim como ela, outras mães de famílias, outros pais de família também, foram demitidos. Não é? Seja justa causa, sem... O que é interessante é que eu falei e vou repetir. Vou repetir. Ora, já que você, a demanda está muito grande, olha, o dinheiro está curto, paga primeiro o povo. Não seria mais prudente? Não seria mais interessante você pagar o povo primeiro, para depois demitir? Justificar, olha, gente, está acontecendo isso, e tal, e tal, e tem que, né? Lamentavelmente, não era o que eu gostaria de fazer, mas eu estou sendo obrigado, mas eu estou pagando todo mundo, colocando tudo em dinheiro. Seria até mais prudente, para demitir mesmo, está, nem aí, está, 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 está atrasado, e demite, acabou, não é assim. Então, o pessoal está reagindo, tá bom? Vamos falar, então, aí do Lá em Casa, por favor, hora do deguste, é hora da comida mais gostosa da região do Turi. Self-service, Lá em Casa, a qualidade e sabor de sempre. As quentinhas, apenas R$ 8,00. Você paga apenas R$ 8,00, então, por gentileza. Aí, o setor de salgados, ou melhor, de assados, né, do churrasco. Inclusive, o Deandre é muito chegado do churrasco, aí do Lá em Casa, passa a página, por favor, vamos lá. Lá em Casa, restaurante, agora com uma nova comunidade, atendimento muito legal, hambúrguer artesanal, R$ 10,00, o Lá em Casa, olha, fica localizado logo no início da cidade de Turilândia. Passou da ponte, pronto, passou a ponte, você vê lá do lado direito, quem vai de Santa Helena para Turilândia, do lado esquerdo, quem vem de Turilândia para Santa Helena. Hambúrguer, R$ 10,00, o hambúrguer artesanal. E agora, a grande novidade, o melhor do cardápio, aí do Lá em Casa. Está bem aí, ó? Selfie Service, sem balança, R$ 10,00 apenas, você come à vontade, por apenas R$ 10,00, aí no Lá em Casa. É uma promoção magnífica, muito interessante, você paga apenas R$ 10,00, para ir comer à vontade, só não deixe, não vai estragar a comida, por favor, né? Apenas isso, não pode estragar a comida. R$ 10,00, Selfie Service, sem balança, no Lá em Casa. Quebra, procura aqui, por favor. Aqui, vou conversar agora com o pessoal, a carta está aqui. Vem cá, cantor, por favor. Vou conversar com o microfone para o cantor. Olha, eu recebi essa carta aqui da... Ana Rilce, Amarilce Frois, Amarilce Frois. E a Maurício Frois, mandou uma carta aqui, que fala, dentre outras questões, fala a situação da denissão, sem justa causa. Quer dizer, o funcionário trabalha, conta com o respectivo salário para pagar suas contas no final do mês e antes que este mês seja concluído, para que os funcionários recebam o seu respectivo salário, são demitidos, sem receber nada. E aí, como ficam as contas para pagar, é o que diz aqui a carta, destes funcionários, porque, ora, se eu trabalho nesta empresa e eu ganho 20 mil reais, por exemplo, eu conto com esse salário, para que eu possa pagar minha equipe, meus funcionários, que me ajudam, minhas contas, meus compromissos e tal. Aí, de repente, o diretor-presidente demite o Tony, mas o mês do Tony vai vencer no próximo dia 10 de setembro, não pode demitir. O que é isso? Hã? E as contas, os compromissos, como é que ficam? E Tony, tem mais um detalhe importante, que não tem como ter desculpa, porque ele disse que toda vez que houvesse algum atraso, era para a gente procurar ele, né? E vocês já procuraram? Eu fui atrás dele, ele estava na casa dele, no sítio, na Caema, ele mudou para um local aqui no, como é, o nome hotel, aí no hotel, no hotel, não está mais no hotel, a gente foi, como é, o secretário de administração disse que ele não estava, a secretária disse que não podia falar com a gente, que estava tudo resolvido, a gente foi secretária de educação, ela também não pôde, não soube dizer nada. Então, já é três meses, do dia 10, de três meses atrás até o dia 10, é três meses. Então, chegou. Então, a sua esposa, a Maurício, chegou. Três meses? É isso aí. Três meses. E assim como a Amaril, Amaril, o C, o FROIS, os outros funcionários também estão atrasados. É, um em si, um recebe um mês, aí fica dois meses para lá, ele não paga mais. Aí, quando ele chama? a cada três meses, ele paga um. Um, é isso aí. Isso é, isso é, se o cara, se o cara ficar lá, como é que é? Dando pressão. O cara que ela diz, babando, ou xaretando, ele vai trabalhar. Eu tenho só um detalhe, prefeito, eu pedindo, eu não estou pedindo nada para o senhor, eu quero, só que o senhor pague o que é nosso, de direito. Por mim, não empregue mais ninguém, agora pague, pague. O correto é o senhor pagar. Aqui está dizendo o seguinte, bom dia, Tony Ferreira, por meio desta aqui, quero participar do seu programa, maravilhoso programa, bom apresentador, pá, 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 e dizer justamente desse problema que está acontecendo em Santa Helena. Há 13 meses de atraso, não que não recebo, e aqui diz mais, eu estou aqui fazendo uma leitura técnica, tá? E isso. E aqui na carta ainda diz que a Marilce, o seu marido, procuraram o prefeito para conversar, procuraram o secretário, procuraram o prefeito, e nada. Inclusive, você acabou de falar o que diz aqui, que uma das vezes estava tudo resolvido, só que não está, a secretária teria dito, só que não resolveu nada, nada. Agora, cantor, como é que fica aqui? É, é, não é? Dom Clinton. Não é Cleiton, é Dom Clinton. como é que fica aqui essa situação dos compromissos? Rapaz, é até engraçado que, é que eu sei, eu sou assim, eu me viro com música, aí eu canto, quando dá, dá um show, até, alô, Bengo, manda uma mensagem pra ti, viu, cara? Vai ter aniversário de Bengo, Maiadeira, irmão do Jorge Maiadeira, presidente da Câmara, vai ter agora, dia 12 na Caema, brigadão pelo contrato, é 500 contos, já dá de... Já ajuda! ...de livrar alguma coisa a mais, com relação a três meses atrás, de contas, é, vai ficando aí, vai empurrando com a barriga aí, eu vou fazendo uns trabalhos, a gente vai, a gente vai, porque a gente, eu sou um cara altamente honesto, a esposa, minha minha também é, é uma mulher altamente honesta, a gente fica numa situação de, assim, é chato, complicado, porque um cara, eu não sou um cara de tapina, ajuda pra ninguém, ela, ela, com uma parte dela de educação, ela... Ela era o que no município, professora contratada? É isso, é isso, olha, um contrato, ela tinha um contrato com a prefeita Helena, trabalhou oito anos com a prefeita Helena, ela trabalhou, aí veio o mandato do doutor Lobato, ela trabalhou quatro anos, o doutor Lobato deixou, porque ela, 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 altamente boa, aí, deixa eu... Só um instante, olha, se ela trabalhou, olha, veja bem, se ela trabalhou com a prefeita Helena, oito anos, oito anos com a prefeita Helena, aí sai a Helena, aí entra o adversário, Lobato, que contrata ela, então, ela é competente, e geralmente, interior, você sabe como é que é, ah, mas essas aí trabalharam com a prefeita Helena, demite, não, mas o Lobato via a capacidade dela, a competência dela, e contratou ela de novo, aí ela estava trabalhando no governo de Zazio, você acha que isso é politicagem, é fuchicado, o que que é isso? Porque competência, sua esposa já mostrou que tem, senão ela não trabalharia no governo do adversário, você acha, na sua opinião, o que é, fuchicaria mesmo? Politicagem? É isso aí, rapaz, atenção no detalhe, o prefeito, falam que ele, ele não manda em nada, o chefe de gabinete, o nome dele, não vou recitar aqui, até disse que ele que manda, o prefeito gosta muito de fuchiquinho, Maria vai com as outras, aí fica nesse disse, mime disse, é um quadro, é no paredão, eu te boto aqui, aí se tu errar comigo, aí eu te tiro, tudo tem que concordar com ele, e a política não pode ser assim, é por isso que ele ficou bravo comigo, é por isso que eu sou muito polêmico, não é não, porque eu sou um cara direto, real, ser sincero, eu, alô, alô Zé Zildo, eu e minha mulher, a gente votou no senhor, viu? Ai, vocês votaram no Zé Zildo? É, está aí, está aí, o senhor está aí, porque eu lhe botei também aí, fiz música para o senhor, campanha, em cima de carretinha entre o eletro, não, eu quero ouvir de novo, calma e prudência, calma, calma e prudência, você votou no Zé Zildo, responda, sim, a sua esposa votou no Zé Zildo, responda, sim, você como cantor, você como profissional da área da música, você fez música para o Zé Zildo, fiz, cantor para o Zé Zildo, fez campanha para o Zé Zildo, e aí como presente, agora ele demite sua mulher, e não é, eu estou, chato, é chato que, e que eu não sou empregado não, é que é empregado, mesmo que eu mexo com cultura, com música, eu disse assim, eu disse assim, ela está na creche, olha Zé Zildo, ela está na creche, ela trabalha, oito anos com a prefeita Helena, mas bate com o doutor Lobato, então, ela tem competência, como você falou, então rapaz, deixa ela aí, tá bom, eu vou deixar, aí fica esse balanço, não cai, bota no paredão, tira do paredão, bota no paredão, tira do paredão, aí fica esse negócio, é chato, então isto virou, não diria BBB, porque é Big Brother Brasil, aqui virou Big Brother, é o BBB, Big Brother Demissão, eu estou, é mais um detalhe importante, que me disseram assim, rapaz, eu não estou em ferro, então se for BBB, é só mudar o significado, é Big Brother Mama Kiss, é por aí, tem mais um agravante, muito sério, porque eu disse assim, rapaz, eu vou lá no Tony Ferreira, eu sempre assisto, eu sempre assisto, eu acho o programa muito sério, eu sou um cara muito coerente, muito correto, aí eu disse assim, rapaz, eu vou lá no Tony Ferreira, com alguns babões dele, isso aqui, sério, é cuidado, com bala, tipo assim, um babão lá, ameaçaram, eu poderia morrer, mas eu quero dizer uma coisa aqui, paz sem voz, não é paz, é medo, eu não tenho medo de ninguém, tá certo? Então o seguinte, atenção diretor, o presidente, bem claro, chamou a atenção diretor, o presidente, Fábio Peixoto, que se ameaçaram, que depois da entrevista, teria bala, pode ser que tenha a gente aí, capangas aqui na porta, do sistema sucesso de comunicação, para na hora que o cantor, Clinton saiu, ou até mesmo o Tony, pá, a bala, então o presidente, diretor, o presidente, chama a polícia, porque eu não vou ter medo de sair aqui na porta, de jeito nenhum, você vai ter, eu não vou ter, eu não devo nada a ninguém, aqui ninguém está inventando, criando, caluniando, e nós não temos nada contra ninguém, aqui se trabalha com fatos, né, jornalismo, é fatos, aconteceu, vira notícia, se a notícia, vem para cá, para o SBT Repórter, tem mais alguma, acrescente, que acrescentamos uma coisa? eu quero só agradecer aqui, aqui o espaço, aqui, aqui, o recurso, o último recurso foi aqui, a gente, como é o Quilme, ele trabalha, ele trabalha na parte de controladeria, eu falei com a doutora, com o Zezé, secretária, dia de administração, ela disse que não podia resolver nada, era só com o prefeito, tentei procurar o prefeito, N, N vezes, ele fala que é meu amigo, disse que eu poderia chegar nele, onde fosse, mas, eu procura ele, ele estava em uma sala, o segurança da porta, disse que eu não poderia entrar, então, ele sabia que eu estava lá, eu mandei recado, ele sabia, ele disse que não podia falar comigo, ele estava assinando, eu mando um correto com o advogado, então, ele não quer falar comigo, então, se caso ele não quer falar comigo, ele sabe que minha mulher está nessa situação, e alguém tinha que falar por ela, então, eu vim, e foi, é isso aí, está tudo, você veio, e está falando por ela, é a voz da sua, mulher, a sua voz, representa, e ela está dizendo ali o seguinte, que ela está aqui, ela não quis aparecer, por conta justamente, da falta de, talvez de costume com a televisão, mas está aqui, ela assinou a carta, está aqui no estúdio e tal, e permitiu que o marido falasse por ela, então, o seguinte, ela está dizendo, olha lá, Tony, não foi por tentativa, nós tentamos várias vezes, conversar com o prefeito Zé Zildo, nós procuramos ele na casa dele, não está, está para o hotel, fomos para o hotel, não está, está para a prefeitura, fomos para a prefeitura, não está, está para o gabinete do secretário, foram para o gabinete do secretário, ah, não está, saiu, está na praça, fomos para a praça, já saiu, está agora, no gabinete do secretário, foram lá, o segurança na porta, não pode entrar, mas segundo você, ele tomou conhecimento que você estava lá, quer dizer, foram várias e várias tentativas, ah, está na fazenda, acabou de sair, acabou de sair, então, vamos lá, todas as tentativas, segundo aqui a Amarilse, Amarilse, foram feitas, mas, não lograram êxito, então, acabou, aí vindo aqui para o programa, como é, falar aqui do programa, para ver se, para ver se ainda dá jeito, quer dizer, o último recurso, o SBT Repórter, eu espero que o Zé Zildo pague, e eu quero saber que ele tenha pago, para que no próximo programa, eu possa dizer, olha, valeu a pena, o pessoal ter vindo aqui conversar comigo, o prefeito chamou, pagou, vai ser legal, é melhor do que continuar denúncias, porque se não pagar, a tendência é vir denúncia aqui, todo programa, todo programa denúncia, não, Zé Zildo, não para com esse negócio de denúncia, paga o povo, paga, para com tudo, tem vídeo, tem vídeo de quem? Quem é o vereador? Vamos botar então, o vereador Leonardo Lobato, é isso? É o Leo Lobato, senhoras e senhores vereadores, mesa diretora, Eduardo Lobato, fala aí Leonardo, hoje eu quero ser bem breve, eu só quero fazer uma cobrança, o prefeito, o prefeito Renato, ele procura pagar os funcionários dele, porque está muito feio já, para o prefeito Renato, dentro de Santa Helena, porque como ele é o prefeito de fato, não de direito, mas de fato ele é o prefeito, ele paga os funcionários, paga os funcionários na íntegra, pague seus funcionários o mês completo, não pague pela metade, prefeito Renato, você que foi tão docioso no começo, tão empolgado, dizia que mandava, batia de mesa, vamos pagar o salário agora, vereador, prefeito, você que manda a mesa no município, seu prefeitinho, como é conhecido no município, porque dinheiro tem muito, no mês de agosto de 2018, até o dia 10, caiu 1 milhão e 800 mil, eu fui comparar agora, com o mês de agosto, até hoje, já caiu 2 milhões de Santa Helena, no mês de julho de 2019, caiu 6 milhões e 400 mil, e ainda temos funcionários atrasados, 3 meses, 2 meses, 1 mês, funcionários já nem indo mais para o serviço, funcionários desafiando o prefeito, que pode cortar, então está feio, velho é prefeito, está feio, procure se sentar na sua cadeira, de fato, não de direito, e vamos pagar funcionários, porque você está ajudando a quebrar o comércio, está ajudando a cidade de Santa Helena a regredir, que Santa Helena é conhecida hoje, aqui por nós da região, era uma cidade que mais crescia na região, só perdia para Pinheiro, mas Pinheiro, como teve uns gestores desastrosos também, deixou de crescer, e é vergonhoso saber até que o secretário está de salário atrasado, então, prefeito Renato, vamos pagar o salário, o dinheiro vem, o povo quer explicação, você está pagando mal os efetivos, até o efetivo da saúde, eu acho que vão pagar hoje, com o dinheiro do dia 10, porque até o dia 6, não estava pago o salário dos efetivos, da saúde, e já é atraso, a partir do dia, a partir do quinto dia útil, já é atraso, mas talvez estão fazendo caixa, para comprar vereador, para votar contra a prestação de conta, não se é o certo ainda, vamos analisar, averiguar, e ter esse conhecimento. Tá bom aqui, olha, eu fico, olha, sinceramente, eu nunca vi isso na minha vida, eu estou aqui pasmo, eu pensei que isso fosse brincadeira do povo aqui, eu já trabalhei no governo do estado, fui assessor de governador, eu já trabalhei com vários prefeitos, fui secretário, fui assessor, já esquivariador, fui presidente de comissões, entendeu? Eu nunca vi na minha vida, o povo votar em fulano, para governar o município, e o outro que não recebeu o voto, não se sabe nem se votou, é quem é o prefeito de direita, ou de fato, é quem manda, então quer dizer, é por isso que o pessoal chama aqui, que tem o prefeito, o prefeitinho aí, é por isso, é isso aí, Cleiton, fala no microfone, é por isso? Eu estou pasmo, Zé Zildo, você é vergonhoso, Zé Zildo, olha, isso é muito vergonhoso, o povo votou em você, elegeu você, para você sentar na cadeira do prefeito, para você adentrar e permanecer no gabinete do prefeito, para você despachar como prefeito, para você administrar como prefeito, para você trabalhar como prefeito, para você ter presença de prefeito, para você agir como prefeito, e nada disso você faz? Ou seja, você apenas se ausenta como prefeito, aí o outro aqui é, que executa, que faz tudo, é o chefe de gabinete, que ele chama de prefeitinho, é isso? Ele que manda, que é, que é tipo assim, tipo assim, então, eu comecei a receber o dinheiro nosso de carnaval, eu toquei com o prefeito do carnaval, o cara não recebe na mão do prefeito, a gente recebe com o chefe de gabinete, os nomes, eu nem vou falar, aí eles fazem o seguinte, um terceiro, tem um terceiro, um cara chamado Cajó Maia, que é assessor do prefeito, aí ele recebe, o dinheiro nosso de carnaval, mais uma denúncia, o dinheiro nosso de carnaval, ele pagou a metade, a outra metade, ele não paga mais disso, já está tudo pago, desde o carnaval, aí se matar, se matar, quando a gente se mata, os artigos da terra, tocam quatro noites, a gente cansa, temos uma série de produção, de comprar roupa, remédio para a gente se apresentar bem, aí chega na hora, eles não pagam a gente corretamente, e falam que a gente ainda está errado, cara, é chato, o prefeito fica um cara insensível, com tudo isso, ele é um cara mau, desculpe, você é um cara mau, você é perverso, você dá um cara de educado, mas você é mau, eu falo isso aqui para o senhor, na sua cara, onde o senhor quiser, você é um cara mau, é perverso, outra coisa, ele chega perto de você, depois de tudo isso, e abraça, parece que é um, é um desculpe, parece que é Lúcia, parece que é um demônio, ô porra, porra prefeito, eu vou tomar tenência, né? É porque ele deve ter lido, ele deve ter lido muito Maquiavel, né? Maquiavel é por aí, Maquiavel ensina todos os traquejos, para que você possa enganar a população, e a população correr atrás de você, você quer ver uma coisa? Hitler, na época, pegou uma galinha, na frente de todos os seus asseclas, e começou a depená-la, cara, é muita dor na galinha, arrancando a pena dela viva, e o pessoal ficou assustado, mas, presidente, Hitler, o que é isso? Ele, calma, vocês vão ver o resultado disso aqui, depenou a galinha viva, aí depois ele solta a galinha, e colocou as migalhas, ele foi andando, e foi soltando milhos, ele foi andando, e foi soltando os grãos de milho, e a galinha vinha atrás dele, comendo os grãos de milho, e ele disse, você está vendo o que aconteceu com essa galinha? Eu machuquei a galinha, eu arrebentei com a galinha, prejudiquei a galinha, só faltei matar, mas aí eu dou uma migalha, e ela vinha atrás de mim, assim é o povo, o Hitler disse isso, isso é um exemplo, prático, feito pelo Hitler, quando foi presidente da Alemanha, ele querendo dizer, que o povo era a mesma coisa, para mim não é, eu não concordo, mas para vários, politiqueiros, que tem o Hitler, como exemplo, que tem o Maquiavel, como exemplo, acham que a população, deve sofrer, aí quando chega o ano da eleição, arruma a rua dos bestas lá, passou três anos lá, só buraco, agora limpa tudo, limpa tudo, faz sajeta, faz meio fio, não é, coloca um asfaltozinho, sorrisal, pronto, e o povo vota mais gente, está atrasado quantos meses? Seis? Paga três meses, precisa pagar tudo, paga só três meses, e vai votar todo mundo na gente de novo, então, tem politiqueiro, para mim isso não é político, que age dessa forma, machuca o povo, detona o povo agora, na hora que a gente precisar, as migalhas e o povo corre atrás, olha, vamos respeitar a população, agora para que esses politiqueiros, respeite a população, primeiro, a população tem que se respeitar, tem que se dar valor, é como eu falei ainda agora, na hora que verem com as migalhas, comprar teu voto, aceite, mas dê uma banana para esses caras de pau, rapaz, não bote mais, é assim que um dia esses caras vão aprender, vão entender que parou a palhaçada, acabou a brincadeira, por favor, eu quero te agradecer, concorda, eu também, Tony, muito obrigado pelo espaço, da minha esposa, que é educadora, eu sou um cara, como é, como é, como é, olha prefeito, eu sei honesto, eu raio do senhor, eu não tenho raiva do senhor, eu estou aqui, estou aqui cobrando, o que é da minha esposa, o que é de corrida correta, a cultura, eu estou mesmo, enterrado, eu tenho mais detalhes, eu parar, eu não vou parar, se o senhor não, não fizer, é o certo, eu parar, eu parar, isso aqui, isso aqui é só, é só o começo, isso aqui, prefeito, muito, muito, muito bem claro, é só o começo, isso aqui é só o começo. É, eu espero que o Zé Zildo, Zé Zildo, nada contra você, você sabe disso, nada do seu governo, nada contra o chefe de gabinete, que eu nenhum conheço, né, mas aqui, o comentário é geral, aqui no, vamos filmar aqui a carta, beleza, muito abraço, muito prazer te ver, irmão, quem sabe se ainda vai cantar, vamos fazer o show juntos, vamos, olha, vamos focalizar aqui a carta, que eu quero deixar isso aqui no YouTube, que é para o pessoal poder ver direitinho, tá, focaliza bem essa carta, por favor, coloque no ar, olha aqui, certo, para que o pessoal entenda como o povo, aí de Santa Helena, está realmente se mobilizando, mandando carta, eu espero que o Zé Zildo possa entender, nós somos um trabalho, um profissional do jornalismo, e aqui não temos realmente, é, nenhum interesse em mácula imagem, quem quer que seja, mas também nós não podemos, Paulo, só com a peneira, não podemos também nos omitir da verdade, por favor, não é, nos omitir, tá bom, então eu espero que no próximo programa, a prefeitura possa me mandar notícias boas, né, tá ok então, possa me mandar notícias boas, que a prefeitura possa, é, mandar dizer para o Tony Ferreira aqui, para toda a produção, que olha, está tudo bacana, já pagamos o pessoal, o Tony Ferreira, o cantor Clinton, que esteve lá com a sua esposa, a Amarilce Frois, já recebeu, todo mundo, é isso que eu quero falar aqui, eu quero dar notícias boas, em relação, a gestão pública de Santa Helena, é, não tem interesse estar aqui, colocando denúncias e tal, eu gostaria de fazer esse programa, dando só notícias boas, do começo até o final, tá, mas às vezes, os gestores, não diria só os exílio, eles contribuem muito, para que as denúncias, dizem, ah, eu vi denúncia aqui de Santa Quitéria, é de São Luís, é do governador, é de Pinheiro, é de Santa Helena, é, já vem de, 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 de Zedoca, não é, de tantos lugares, que vem para cá no programa, porque o programa é feito ao vivo, aqui na TV, e em tempo real, transmitido pelo canal do YouTube, para todo o Brasil, todo mundo, onde tiver aí, é, pessoas que, que queiram nos assistir, é só acionar o link, aí está o link, ó, do programa SBT Repórter, TV Sucesso, que ela é o 04, tá bom? Para finalizar o programa, vamos lá, para finalizar o programa, chamar o Rielson da Frutaria, da Frutaria Baiano, no Boa Tarde, não é produção, é? É, boa tarde? Boa Tarde. Vamos falar, vamos falar o seguinte, a pergunta lá para o Rielson, é a questão da mercearia, em geral, abre o link para o Rielson, então, direto da Frutaria Baiana, que eu quero finalizar o programa, o Rielson, me fale, além de frutaria, né, frutas, legumes, mas tem aí, artigos de mercearia em geral, vende sim, produtos de mercearia em geral, vamos mostrar aqui para você, ó, leite, óleo, café, também temos aqui, para você arroz, temos ainda açúcar, ovos, feijão, macarrão, tudo isso você encontra aqui, além, é claro, olha só, de um completo sortimento de frutas, temos aqui para você mamão, viu, você que quer comer mamão, bom, vem para cá, para a Frutaria Baiano, também ainda temos aqui, ó, manga, aquele, Tony Ferreira, o amendoim, viu, que você não dispensa, sei que você depois, você não deixa faltar amendoim, você é um pan do amendoim, e você sempre está levando para a sua casa lá o amendoim, né, e, para acabar com certos problemas aí, que eu não quero entrar em detalhes aí, que você sempre gosta desse, do amendoim, nós temos aqui, ainda, ó, laranja, muita laranja aqui na promoção, ainda, a varinha, olha só, um grande detalhe, tem aqui, a farinha da região, e tem também a farinha do Pará, farinha lavada, de Bragança, eles falam que essa farinha aqui, ó, não faz mal, é uma farinha muito boa, uma farinha de qualidade, a farinha, aqui do, da Frutaria Baiano, que vem direto de Bragança, vem direto do Pará, tomate, está super vermelhinho, o tomate está excelente, olha só a qualidade do tomate, são muitos tomates aqui, eles não se aproveitam, e ainda tem também, maçã, olha, só a gente, maçã, maçã nacional, ali no freezer, mais atrás, tem a maçã importada, são frutas nacionais importadas, que você encontra aqui, na Frutaria Baiano, claro que tem também ainda, um excelente atendimento, do meu amigo Gilson, tem também, o cartão de crédito aqui, para você poder, a facilidade de você pagar, com o cartão de crédito, com o cartão de débito, tem a maquininha, aqui na Frutaria Baiano, temperos, são vários, olha só, temos aqui também, muitos legumes, para você, nós temos aqui, ó, tudo verdinho, com a seleção de cores, né, que deixa ainda mais bonito, ainda na hora da escolha, da sua feirinha, aqui na Frutaria Baiano, Frutaria Baiano, é assim, completa, tem de tudo o que você precisa, nós temos ainda, banana, tem também carvão, água mineral, melancia, tem muita coisa bacana, para você aqui, na Frutaria Baiano, da descenda da ponte, em Santa Helena, é por isso, que todo mundo compra aqui, e o meu amigo Gilson, aqui sempre com excelente atendimento, aqui em cima, aqui da prateleira, nós temos ainda, pimenta, nós temos, mel de abelha, nós temos ali ainda, sabão, tem muita coisa aqui, para oferecer, na Frutaria Baiano, é só aqui, que você encontra, preço bom, e sacola cheia, frutas, verduras, legumes, produtos de mercelinha geral, tem também ainda, temperos, e muito mais, para você, só aqui, Frutaria Baiano, Tony, voltamos ao estúdio, e aqui o nosso parceiro Gilson, animadíssimo, aqui atendendo, toda a população de Santa Helena, e Turilanja também, vamos nessa, voltamos aí, aham, corta o caramba, dele terminar o link, rapaz, o que é, olha a celeridade, não é verdade, um abraço para o Elson, o seguinte, um abraçando também, um abraçando também, um abraçando também o Gilson, aí na Frutaria Baiano, a melhor da região, do Turi, Frutaria Baiano, finalizou o programa, dizer que no dia 25, tem Doce Menina, Rádio Olá, Doce Menina, aí no, clube do Zé Rafael, qual é o bairro? Caema, aí no bairro Caema, no clube Zé Rafael, Rádio Olão, Doce Menina, com o DJ, Heraldinho Tonelada, RJ, RJ, é o clube do RJ, é o DJ RJ, o DJ que vai tocar, é o DJ RJ, é, é, mas a Doce Menina, é do Heraldinho Tonelada, né, tá aqui ó, Doce Menina, Doce Menina, Doce Menina, tá aqui e tal, DJ Heraldinho Tonelada, só que quem vai tocar, esse dia, essa noite é, é o RJ, DJ RJ, DJ RJ, dia 25, aí no bairro Caema, no clube do Zé Rafael, câmera procure-me aqui, encerrando mais, um programa, audiência estondosa, em Tuilândia, Santa Helena, Pinheiro, Mirizal, telespectadores, em São Luís, Zé Doca, Santa Quitéria, tá, Pedro do Rosário, presidente Sarney, olha, muito grato pela audiência, enorme, lembrando, coloca o fly do Lobato aí, para terminar o programa, coloca o fly, e eu gostaria, quer dizer, de chamar a nossa produção, para que preparasse o próximo fly, do próximo, do próximo convidado, que vai estar frente a frente comigo, vamos ver se é o Agamenon, vamos ver se é o, o Jocinaldo Moraes, se é o Jurandir, se é o próprio prefeito, vamos ver quem é o próximo convidado, tá, agora dia 17, doutor Lobato, ex-prefeito de Santa Helena, vai estar frente a frente comigo, nós vamos debater, política local, estadual, nacional, vamos conversar um pouco, em relação a gestão do, do ex-prefeito Lobato, analisar a gestão, enfim, a participação do nosso telespectador, pelo Sucesso Zap, que eu fiquei devendo, que eu fiquei devendo, pedi para o pessoal mandar mensagem, lá e tudo, e não tive tempo de chamar, perdão, mas no próximo programa, tá, ó, próximo programa, o pessoal do Sucesso Zap, vai participar comigo, vai interagir, e vai concorrer a brindes, com certeza, tá bom, então, um bom final de semana, amanhã, dia dos pais, claro, amanhã, dia dos pais, mas nós temos que agradecer as mulheres, porque, se não fosse a mulher, nós não seremos pais, então, só existe os pais, porque existe as mães, de suas mulheres, nós queremos felicitar, parabenizar, dia dos pais, amanhã, e dizer, que não basta apenas dizer, que é pai, você tem que ser pai, e quando eu digo, não basta apenas ser pai, você tem que ser pai, é na execução, na prática, abençoar seus filhos, amar seus filhos, cuidar dos seus filhos, cuidar de sua família, e não deixe para fazer amanhã, aquilo que você pode fazer hoje, sabe aquela viagem, que você está, querendo fazer, sabe aquela viagem, que você já programou com a sua família, e que você está dizendo, na próxima semana, no próximo mês, não faça mais isso, não prorrogue, não, não procrastine, não coloque esta viagem, para amanhã, para depois, faça logo, aproveite, organize tudo, e faça essa viagem maravilhosa, ou esse passeio, bem legal, com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família, um pai, ele tem que ter sabedoria, como disse, não basta apenas, ser pai, ele tem que, exercer, a função, de um pai, que é cuidar, dar amor, dar carinho, respeito, dar valor, e atenção, principalmente, então, não deixe, para amanhã, seja pai, agora, seja pai, amanhã, seja pai, sempre, que tipo, de pai, você é, você é o pai, ou é um pai, ausente, eu espero, que você, seja, um pai, presente, bom, final de semana, e até o próximo programa. TV Sucesso, Canal 4, o que tem de bom, a gente mostra. Tchau. 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 Tchau.